Oi, gente, bem-vindos a mais um Fab Talks. E eu tô tão ansiosa pra esse bate-papo, gente. É tipo o convite mais natural que surgiu na minha vida, porque é um assunto que me domina de um jeito meio difícil. E hoje eu acho que eu vou conseguir domar um medo que eu tenho, que eu sei que muitos de vocês também têm, que muitos seguidores me perguntam sobre isso, etc., que é meu medo de avião. Hoje eu vou conversar com o Lito, que é youtuber, que tem um canal que chama Aviões e Músicas. Não sei se vocês conhecem, mas se você gosta do assunto, ou se você tem medo do assunto, enfim, você tem que seguir. Ele tem milhões de inscritos no canal. Ele é mecânico, piloto, empresário e palestrante. E é uma honra ter você aqui, eu tô muito feliz. Ah, obrigado. Também tô muito feliz, eu, Fabi. Principalmente porque você vai sair muito melhor do que quando você chegou em relação ao medo de voar. Esse é meu objetivo, juro. Porque eu já tô fazendo o curso dele, gente. Eu até falei, agora que eu tô grávida, que eu tenho um tempo ainda, que agora eu não vou poder viajar e tudo mais. Meu médico já falou, não pode mais pegar avião. Até quero te perguntar disso. Mas eu dei uma enroladinha, assim, pra continuar. Mas eu já vi cinco módulos, e eu tava falando pra ele como eu já melhorei. Eu fiz uma viagem pra França e fiz outra pra Bahia. E como eu já me senti mais segura, só com, assim, quantos módulos tem no seu curso? Tem bastante, né? Tem bastante módulos, são mais de 30 horas de aula. Então, eu acho que falta muito ainda pra eu ver. E, assim, o pouco que eu vi, não foi pouco, mas, assim, eu tenho muito mais coisa pra ver e, mesmo assim, já me ajudou demais, assim. Ah, informação é tudo, né? Informação de qualidade e com... Muito bem fundamentada. Embasada. Embasada, porque... Eu não falo aquilo da boca pra fora. Eu falo porque eu trabalhei 36 anos na aviação comercial. 36 anos? 36 anos. Como mecânico dos aviões? Isso. Eu comecei como mecânico, depois eu fui inspetor, depois eu fui líder, depois eu fui supervisor, e terminei a minha carreira gerenciando pessoas e segurança, mas também sempre com a mãozinha ali no avião, quando o negócio ficava muito feio, né? Que tem umas panes que são... Que você precisa resolver pro avião ir embora. E aí eu voltava lá, vestia a minha roupa de mecânico de novo e ia pro avião. Então, é muita experiência junta, acumulada. E como o pessoal que trabalha na manutenção também precisa entender um pouquinho de como que é a dinâmica de um voo, pra poder até resolver os problemas, então o conhecimento acaba sendo completo. Entendi. Quase completo, porque recentemente eu me tornei piloto também pra ter a última coisa que faltava pra fechar o ciclo, assim, em relação à aviação. Pra entender, assim, 360 do assunto. 360, inclusive do ponto de vista do piloto. Gente, isso é demais. Agora me conta uma coisa, o mecânico de avião, ele ajuda na construção do avião? Ou você atuava mais nessa coisa do o avião já tá lá, e você olha se ele tá apto pra voar, se tem alguma pane que você tem que resolver? Como que funciona, assim, o trabalho do mecânico? Então, o mecânico de manutenção, né, o técnico de manutenção hoje em dia, ele não constrói avião. Quem constrói avião é a fábrica, e aí são engenheiros aeronáuticos, e o pessoal de montagem. Então, o avião vem pronto pra voar em uma empresa aérea, só que ele tem um plano de manutenção a ser seguido. Então, esses mecânicos que você vê, da Gol, da Latam, da Azul, esse pessoal, ele é treinado em trabalhar naquele avião pra cumprir o plano de manutenção. Então, existe muita manutenção que é preventiva, que é feita porque tem que ser feita, e existe a manutenção que ela é a de não rotina, que é aquilo que acontece no voo, pode quebrar o braço do seu assento, pode a luz de leitura não acender, o sistema... A coisa mais besta, até a coisa mais complexa. Até a coisa mais complexa, até um motor ser destruído por um pássaro. Então, quem resolve esse problema é a manutenção de linha, ou manutenção de hangar. Então, entre cada voo, por exemplo, já reparei, sei lá, às vezes o voo atrasou, daí ele chega, o avião chega, aí, de repente, as pessoas estão saindo, você já está entrando. Isso me dá uma aflição, porque eu falo, gente, os mecânicos não têm que entrar lá pra olhar, pra ver se está tudo bem entre cada voo? Aí eu fico na dúvida, qual que é o... É assim, quantas vezes você tem que olhar entre voos ou não? É uma vez por dia? Como que funciona isso? Então, toda vez que o avião pousa, ele sofre uma inspeção. Tipo um checklist, assim. É, o mecânico vai verificar algumas coisas lá embaixo. Do funcionamento? Porque existem duas coisas, na verdade. A primeira é a visual, que ele vai verificar alguns pontos do avião. Por exemplo, o que que sai de diferente de um avião de onde ele saiu pra onde ele pousou? O trem de pouso. Então, se acontecer alguma coisa no trem de pouso, nesse trajeto, então ele vai dar uma olhada nisso. Vai dar uma olhada em pneus pra ver se está tudo certo. Se não tem um mais baixo que o outro. Vai ver a altura do amortecedor. Vai ver se não tem nenhum ponto na asa que pode ter batido um pássaro. Coisas assim, visuais. Essa é uma parte. A outra parte é o próprio avião e os pilotos. Se existiu alguma normalidade, o piloto vai reportar isso num livro de bordo. Entendi. A temperatura do motor direito está mais alta que a do esquerdo. Então, já é uma coisa pro mecânico resolver. Porque a pita é isso pra ele? Não, o avião é monitorado o tempo todo. Esses aviões... Eu tô vendo, essas coisas nos dão calma, né? Que a gente vai achando que não é assim, né? Eu posso tirar o casaco? Pode, por favor. Pode aumentar. Não, aumenta o ar. Aumenta o ar condicionado também. Eu sou grávida calorenta, então eu sou a favor de aumentar o ar. Mas é... Então, é tudo monitorado. Tipo, ele consegue ver essas coisinhas, esses detalhinhos, ele vai anotando. Mas não são detalhes que, por exemplo, interfeririam no voo, enfim. Então, são... Depende do problema. Existem problemas que o avião pode voar com ele. Você só precisa documentá-lo. Porque o avião é muito redundante. Então, por exemplo, o ar condicionado do avião. Tem dois sistemas. Mas com um sistema só, o avião voa. E pressuriza. Então, se você não consegue consertar, o avião está lá em Porto Seguro. Você não tem uma peça lá para consertar o ar condicionado. Então, você pode deferir o problema até uma estação principal. Então, o avião pode voar de Porto Seguro para São Paulo com um sistema não funcionando, que o outro está funcionando. Entendi. E chega em São Paulo, ele vai ser consertado. Isso não interferiria em nada no voo, nem nada disso. Na segurança, não. Entendi. Limita... Aí existem limites, né? Com as duas... Os dois ares condicionados funcionando, ele pode voar a X altitude. Com apenas um, ele tem que voar um pouco mais baixo. Ah, é? É. Ai, que interessante. Então, existem para cada coisa que o avião pode voar sem que o negócio esteja funcionando, existe uma limitação operacional. Olha, você me falando isso, eu lembrei de um voo que eu estava fazendo entre... Eu acho que era Miami e Orlando, alguma coisa assim. Era um avião velho, assim, da American. Sei lá, lembra que voavam uns aviões muito velhos, assim, da American. Às vezes a gente pegava, enfim... E aí eu lembro que o ar-condicionado não estava funcionando, estava um calor dentro do avião e a gente estava voando muito baixo. E aí eu fui questionar a aeromoça, sabe o que ela me respondeu? Ela falou assim... Ah, mas... Falou em inglês, mas enfim, ela falou assim, esse avião é velho mesmo, tipo, quebrou. Aí eu assim, o quê? Mas aí agora eu entendi por que a gente ficou voando baixo. Porque eu falei, gente, será que ele está sem pressurização? Sei lá, a gente começa a pirar em algumas coisas, sabe? Mas na verdade não, é porque o ar, ele é necessário para ajudar quem está lá dentro. Não dá para saber se havia um problema de ar-condicionado ou não, aí nesse dia. Mas não era para o avião estar quente. Entendi. Assim, porque com um só sistema funcionando, o avião vai refrigerar da mesma maneira. Ou seja, foi risco, teve risco. Não, pode ter sido alguma outra coisa. Entendi. Estava limitando a altitude. Mas não necessariamente um problema com o ar-condicionado. e se ele estava quente, pode ser um outro problema também. Estava quente. Aí já pode ser controle de temperatura, entendeu? Não quer dizer que o sistema não esteja funcionando, é só o controle dele. Olha, para você ter uma ideia de como o negócio vai ser um papo engraçado. Não vai, eu vou tirar milhões de dúvidas. O passageiro, o avião é para ficar com 22 graus Celsius na cabine. Aí o piloto lá no cockpit, ele vai pegar e botar umas chaves lá para 22 graus Celsius. Como é que o ar-condicionado sabe que está 22 graus e vai manter aquela temperatura? Porque existem sensores em determinados lugares na cabine de passageiros. Só que o avião, ele tem muita gente entrando, muita gente saindo, todo mundo fazendo limpeza. Isso gera uma poeira dentro do avião e o sistema de ar-condicionado está capturando essa poeira. E esse sensor, ele acaba sujando de poeira. Então vai ter uma hora que o piloto vai falar assim, ó, eu botei 22, mas está todo mundo reclamando que está quente. Aí o mecânico, sensor deve estar sujo. Aí ele vai lá, já abre onde está o sensor, vai limpar e aí volta tudo a funcionar. Entendi. E aí na sua carreira como mecânico, assim, voltando um pouco só para eu não me perder, porque, gente, eu tenho muita pergunta, eu estou ferrada. Mas enfim, o que você já pegou, assim, por exemplo, de coisa mais séria, de pane mais séria, que você ficou assim, nossa, que responsabilidade, como que eu vou resolver isso? Tiveram muitos casos? Com que frequência que o avião quebra e dá panes desse nível, assim? Eu tenho a minha carreira dividida em duas fases. Teve uma parte que eu fui... eu acompanhei alguns aviões para eles operarem lá no Zaire, no meio do continente africano, onde hoje é a República Democrática do Congo. Tá. E era uma operação meio que pirata. Então eu conheço o lado, tipo, ruim da aviação. Sim. Sabe? De você fazer coisas para o avião voar, mesmo que sejam fora do regulamento. Mas tem isso? Acontece isso? Acontece muito. Em companhias famosas? Não. Ah, tá. Então, é por isso que eu falava. São dois lados. Isso era uma companhia lá no meio do Zaire que precisava fazer... Mas como você foi parar lá? Então, isso foi na época... 1993, eu trabalhava na Varig e aqueles aviões antigos que faziam ponte aérea, eles foram aposentados. E aí foram vendidos para um cara lá nesse país, no Zaire. E aí o cara me encontrou um dia lá, como eu era especialista naquele avião, ele falou, você não quer ensinar os meus mecânicos lá a trabalhar? Eu te dou um bom salário, casa, comida e você fica por lá. Você foi pela experiência. Aí eu pedi três meses de licença, aos 23 anos, sem internet, sem nada, para saber como que era o país lá. E eu fui para lá. Caramba! Então, lá eu peguei uns perrengues muito graves. Tipo... Tipo você... Tá com medo de me falar e eu ficar tensa. É, não, é bom deixar claro que isso não acontece na aviação comercial que a gente voa. Tá, então vamos deixar bem claro. Essas coisas que eu vou falar não acontecem na aviação comercial. Senão vai gerar gatilho aí para o medo do pessoal. Mas é importante saber, né? Então, uma coisa que acontecia lá, metade dos assentos foram removidos e eram colocados carga na parte de trás do avião. Muito mais carga do que o avião era suposto levar. E no meio da carga existia galões de gasolina dentro do avião. Que não pode, né? Não pode nem o desodorante de spray sei lá. Imagina... Quanto mais uma gasolina. Tambor de 200 litros de gasolina, assim. Tenho fotos, tenho tudo disso. E aí, na decolagem, o piloto precisava colocar... E eu estava lá na frente, né? Quando eu fiz o... Mas você não estava dentro do voo. Estava dentro do voo. Dentro do voo? É. Quando eu fui contratado era para ensinar os mecânicos. Se eu cheguei lá eu tinha que acompanhar o voo para todo lugar que o avião ia. Não acredito. É. Gente, como assim? Você com 23 anos e seus pais... Passando esses peitos. Se eu fosse sua mãe eu ia mandar você voltar. Não, e não tinha nem comunicação. Eu cheguei lá e eu... É, na época, né? É verdade. Fiquei sem passaporte, não tinha ligação, não tinha telefone. Gente, que loucura. Mas você se arrependeu nessa hora ou não? Você achou uma aventura, né? Hoje, eu olhando assim, eu falo, pô, isso me transformou em uma pessoa que sabe exatamente os limites do avião. Entendi. Porque muita gente não sabe. A gente segue os limites que o fabricante fala que tem que seguir. Ó, um pneu de avião, por exemplo, você troca um pneu e ele tem aqueles sucos. Quando aparece um determinado pelinho naquele suco, você já troca o pneu. Só que o avião possui 14 lonas antes de chegar num lugar perigoso dele. E aí, eu nunca tinha visto um pneu com mais do que um pelinho. E aí, lá, o primeiro que eu vi com cortes gigantescos, porque eu operava em pista que não era suposto o avião pousar, pista de pedrinha, de gravel, tipo brita, pousava lá e cortava o pneu. E aí, eu falava, nossa, o pneu está fora do limite do manual de manutenção, tem que trocar. E aí, o dono da empresa falava, que trocar? Se a gente trocar, amanhã vai pousar aqui, vai cortar de novo. Dá para deixar o pneu até estourar. meu Deus que medo. E o pneu ia gastando, gastando, e eu ia vendo, assim, os limites sendo muito ultrapassados e o avião voando. Aí, você foi ficando mais e mais seguro também, né? É. Porque aí, você fala, putz, eu jamais imaginei eu, tipo, decolar desse lugar que era uma pista de pedra e suja e o avião tinha o sistema de reversor para ele parar durante o pouso. E a reversão de hélice, ao contrário de um motor a jato que a gente está acostumado, ele jogava a poeira para frente e essa poeira era novamente ingerida pelo motor. Então, sujava o compressor inteiro e o avião começava a perder potência. Meu Deus. Então, na decolagem, assim, o FE só me falava assim, ó, não está atingindo potência esse motor aqui. Aí, eu já sabia que estava tudo contaminado lá atrás. Só que, como é que eu ia fazer? Eu tinha que ficar voando. Lógico. Eu consertava para eu voar sem pensar em acidente. Então, quando uma pessoa fala para mim, assim, eu tenho medo de voar em uma empresa aérea comercial, eu falo, você não tem ideia de como isso é seguro, porque eu já vi o outro lado. Eu sei o que perigo é, o risco, né, na verdade. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei três meses. Ai, que bom, né? Porque se ficasse mais, não sei se você estaria aqui falando. O cara queria que eu ficasse a vida inteira, mas eu não aguentei. Isso virou um livro, eu escrevi um livro, É Onde Morrem Os Aviões. Caramba. Mas por que ele fazia isso? Qual era o intuito dele? Hoje, na época, eu não entendia isso. Hoje eu vejo que existem lugares que estão em desenvolvimento que eles precisam fazer alguma coisa para se desenvolver. Entendi. Quando você pega Colômbia, Venezuela, que tem uns lugares em que só o avião pode ir. São comunidades isoladas. E a única maneira de chegar lá é de avião. E se você seguir as regras de como a aviação é, você acaba... Não, não pode pousar lá. Como é que você vai pegar um avião desse e botar numa pista de terra? Esse avião não foi feito para a terra. E aí o país não sai do lugar. Então, existe gente que põe as caras e diz, não, vamos levar, eu preciso levar gasolina para aquela comunidade, eu preciso levar comida e é assim que funciona. entendi. E o avião... O intuito era bom, então, no fim do assunto. É, não existia só isso, existia uma parte ruim também, porque lá no Zaire tem muito diamante. Ah. Então, esse cara que comprou o avião, ele comprou o avião por 175 mil dólares cada, na época, lá em 93. Tá. 185 mil dólares. E ele lucrava por voo 70 mil dólares, porque ele levava plástico, gasolina e frango congelado para essa comunidade isolada. E ele pegava diamante? Pegava diamante, comprava diamante. Aí o pessoal lá, isolado, ficava cheio de dinheiro. Aí não tinha o que fazer com aquele dinheiro a não ser comprar plástico, frango e gasolina. Ah, entendi. Então, ele estava trocando isso por diamante. Entendi. E aí voltava. Quando vocês voavam com essa gasolina toda, qual que era o risco? De explodir o avião? Como aconteceu. O quê? Dois meses depois que eu saí de lá, ocorreu o primeiro acidente. Nossa, eu estou toda arrepiada, gente. E o avião com excesso de peso, como aconteceu comigo também, com excesso de peso, e ele não conseguiu permanecer na decolagem, caiu no mercado em frente ao aeroporto lá. E explodiu. É. E com você também aconteceu isso? De ficar com excesso de peso? Aconteceu, num dia o piloto chama e fala o avião não está mantendo a velocidade de subida. Porque existem potências no motor, assim, de decolagem, para você sair do chão. Aí depois existe uma potência de subida. E quando colocava na potência de subida, o avião começava a perder velocidade. É como se ele não tivesse conseguido subir aquela rampa. Aí tinha que acelerar mais o motor. E aí ia consumir mais combustível. Sendo que o combustível tinha que dar para sair de lá e ir até o lugar onde a gente ia que não tem abastecimento. Se não tem gasolina para a cidade, imagina para um avião. Caramba. E aí esse combustível tem que dar para voltar também. Então você já está gastando mais para ir. Será que vai dar para voltar com o combustível que sobrar? Então tudo isso eram esses riscos que eu passei. Mas aí você tentava contornar para não... Você estando lá, você tentava contornar de alguma maneira... Eu não tinha muita voz, assim, ou... Gente, graças a Deus você saiu em três meses de grito nervosa. Só para você ter uma ideia, o oxigênio, o avião não tinha sistema de oxigênio para o passageiro. Tinha garrafas portáteis, não é como esse hoje que cai na máscara, assim. E o oxigênio do piloto, ele tem um item específico no checklist que o piloto verifica a pressão do oxigênio. Todo santo dia, o piloto entra no cockpit do avião, ele faz o teste de oxigênio, vê se o sistema está funcionando e ele vê a pressão. Se a pressão tiver menos do que... Vai, vou falar um valor aqui, mas varia de avião para avião. 1.500 PSI, ele já... Manutenção? Está abaixo do mínimo. Não vou decolar. E aí atrasa o voo. Entendi. E aí o passageiro que está com medo fica assim... Meu Deus do céu! Eu sou essa. Eu sou essa. Ela está atrasando por um problema técnico e, na verdade, que bom! Estão resolvendo o problema técnico que está causando o atraso no teu avião. Sim. Porque ninguém vai deixar o avião sair ilegal, como a gente fala. Aí o oxigênio do Electra baixou lá de 1.300 e eu fui falar para o chefe de operações. Ó, o oxigênio baixou de 1.300 e eu pedi para o seu chefe de manutenção para pegar o oxigênio. Ele falou que não tem oxigênio. Aí ele falou, é, não tem mesmo. Eu falei, então o avião não vai poder voar. Ele falou, lógico que vai. Ele é louco! Pode riscá-la no checklist o oxigênio e aí ele pegou o manual onde estava lá o checklist, ele riscou a parte de oxigênio e escreveu assim, not necessary. Ah! É. chocada. Aí ele falou, se tiver uma despressurização, o piloto desce. O avião voa abaixo, ele desce e está tudo certo. Mas ele nunca estava dentro desses voos, né? Pior é que ele voava também. Não acredito. Voava. Inclusive foi ele que teve um dia, um dos voos que eu fiz era ele que estava na esquerda como comandante que ele estava prendendo aquele avião e o da direita era um piloto canadense que inseria os dados errados no GPS. Pô, a gente está falando de 1993. Era um GPS meio arcaico ainda. E o cara colocou os dados errados e aí quando o avião começou a descer, essa pista que era de terra não apareceu. E aí esse cara que ele era, era lá do Zaire mesmo, ele falou, tem alguma coisa errada porque eu não estou vendo o rio. E ele se guiou, ele saiu procurando onde que tinha o rio. Achou o rio, aí falou, bom, agora então acho que está para trás. Aí ele veio seguindo o rio e achou o aeroporto de cabeça. Se ele não tivesse naquele dia no voo, eu não estaria aqui contando a história. Mas nessas horas você ficava com medo? Ficava, né? Eu tinha medo. Não, curiosidade, não é possível. Você vê, eu não tenho medo de avião, nem de voar. Eu tinha medo porque eu sabia que as coisas estavam sendo feitas de maneiras erradas. E eu sei que fazer as coisas erradas leva a um acidente. É só uma questão de tempo. Entendi. E esse acidente que aconteceu depois que você foi embora foi o primeiro, você diz, então já teve outros. O cara comprou quatro aviões, três caíram, um foi desmontado. Caramba, agora ele não faz mais nada. Já deve ter comprado outros. Deve estar fazendo aí com outros. Gente, que loucura. Você vê, então, na verdade, o avião, você sempre fala que o avião é o transporte mais seguro, a gente tem que ficar martelando isso na nossa cabeça. Mas o que causa a insegurança do avião são essas faltas de atenção em coisas que tem que ter atenção. É meio que isso? Isso. Eu reformularia essa frase da seguinte maneira, para quem tem medo de voar, e eu estou conversando com o seu público e a grande maioria tem medo de voar. Se tudo feito errado, ainda assim, não acontece acidente todo dia, é porque o bicho é muito seguro. Entendi. Se você fizer só 15% certo, você já está muito longe de um acidente. Entendi. É, isso se conforta mesmo. Então, você está vivo depois de 3 meses voando desse jeito. Porque a turbulência, essas coisas, isso aí faz parte do voo, isso não é risco, não é perigo, não é nada. Aquela sua famosa frase, turbulência não derruba avião. É isso. Eu só fico falando isso para mim mesma toda vez que o negócio começa a tremer lá. O mantra, né? Você fica falando como um mantra. Calma, eu vou chegar na parte da turbulência, mas eu quero voltar na cronologia. Então, você voltou, você saiu dessa loucura aí que você viveu e voltou, mas você já estava com muita experiência daí para uma coisa... O que isso te ajudou assim na sua carreira? Então, ajudou muito a eu ter justamente esse lado que qualquer mecânico aqui no Brasil ou em qualquer lugar que não opere ou no garimpo ou no tráfico de drogas ou em um ambiente assim vai ter ideia do que é manter um avião voando em condições precárias. Entendi. Então, eu voltei muito melhor do que eu fui com toda essa experiência. E aí, eu continuei na Varig até 95. Aí, eu saí e fui para Transbrasil. Aí, trabalhei um aninho na Transbrasil, empresa sensacional. E aí, eu fui para United Airlines em 1996. No Brasil? No Brasil. E aí, trabalhei na United de 1996 até aposentar em 2022. 2021. Ah, foi recente? Foi recente. Então, a minha experiência é gigantesca nesse campo da aviação, assim, de manutenção, de entender os processos de manutenção, de saber a redundância, de saber tolerância a erro, até de saber uma das minhas especialidades, eu dou muito palestra disso, quando a gente escuta falar na imprensa de um acidente, sempre se escuta falar em erro humano. Ah, o erro humano causou, não foi um problema técnico, não foi um, alguma outra coisa, foi um erro humano. Então, eu sou especialista em fatores humanos que levam a um acidente, como você controla o ser humano para que, mesmo ele causando um erro, um acidente não ocorra. Ah, entendi. Então, é um negócio muito legal. O mecanismo do avião para não deixar que seja suscetível a erros humanos, é isso? Existem diversas camadas de segurança em uma operação. A gente chama que são camadas de queijo suíço, e os furos de um queijo suíço, eles não se alinham quando você corta diversas fatias. Então, cada uma dessas fatias é um procedimento. Então, se os furos nunca se alinharem, nunca vai ter um acidente. Então, o mecânico pode esquecer de fazer um negócio aqui, mas existe um outro procedimento que é outra fatia que o piloto vai verificar alguma coisa, e aí ele vai pegar. Entendi. Se ele não pegar, aí o avião vai dar um aviso. Então, são diversas coisas que vão acontecendo, e aí na última, antes do avião sair, o mecânico também dá uma olhada no avião. Então, são diversas camadas. Então, mesmo que existam erros em sequência, ainda assim, o erro é capturado antes que ocorra um acidente. E se existe esse erro, tem como saber? Por exemplo, teve um voo, ele voou, ele pousou, tudo certo, mas o cara fez uma cagada, desculpa. como que você sabe que ele fez para isso não se repetir, por exemplo, dentro dessa situação, vai, que o cara fez um erro muito grande, sei lá, só que daí o avião sustentou e deu tudo certo. Como que você descobre isso? Excelente pergunta. Eu estou falando que eu tenho muita pergunta. Na verdade, descobre sim. Descobre. de duas maneiras. Primeiro que qualquer desvio operacional, seja voando ou no solo, não é só uma parte que está trabalhando ali, existe a parte operacional do piloto, existe o controle de tráfego aéreo também. Então, não dá para você esconder erros operacionais. Então, os pilotos já são doutrinados para reportar, principalmente os da aviação comercial regular, essa de grande porte, eles são doutrinados para sempre reportar incidentes. Porque eles sabem que quanto mais incidentes você reporta, mais é possível identificar qual que é o trend que está causando aquilo e aí você corrige. Você vai aprendendo com isso. Isso. Entendi. Essa é uma parte. A outra parte é nos aviões existe um software. Mas aí o cara não fica com medo de reportar e falar? Não, pelo contrário. Ele é reforçado. Existe um negócio na aviação que se chama cultura justa. você se entregar e dizendo que errou, você não é punido. Ah, que legal. Ao contrário de um, sei lá, o cara está lavando o prato lá no restaurante, quebrou o prato, ele vai falar para o patrão, quebrei um prato, vai para a rua, não vou ficar com você me dando prejuízo. Na aviação seria assim, eu quebrei um prato, putz, vamos entender por que você quebrou esse prato, não vou te mandar embora, me explica exatamente o que você fez e a gente vai corrigir alguns processos para que ninguém quebre mais prato. Ele é estimulado a falar os erros. Ele é estimulado a falar os erros. Gente, que legal, sabe disso? Muito legal. Ao mesmo tempo, nos aviões existe um software que se chama FOCA, Flight Operations Quality Assurance. Ou seja, é um software que está, que dentro desse software são carregados variáveis, baseados no que a empresa quer, que o piloto se mantenha dentro desse envelope operacional. Tipo, ó, eu quero que a aproximação seja com velocidade entre X e Y, que a tantas milhas do aeroporto o trem de pôr esteja abaixado. Isso tudo são regras escritas, assim. Isso. O piloto já sabe, ele é treinado para fazer aquilo. E aí, muitas vezes, você vai ver que um avião vem aproximando do aeroporto e, de repente, ele arremete sem nada. Sim. Do nada. Já passei por isso. Então, e o que é isso? Às vezes, é só um vento de cauda que pegou ali no avião e a velocidade que ele deveria manter saiu fora daquilo que a empresa dele fala que é para manter. Não quer dizer que ele não vai conseguir pousar com aquilo. Ele vai conseguir, mas está fora do padrão. Mas é melhor que ele arremeta do que ele pouse nessa velocidade? Sim. Aí ele arremete e aí o software emite o relatório depois. piloto X dentro dos padrões, piloto Y dentro dos padrões, Z dentro dos padrões. Ah, é um software? É um software. Esse voo aqui, voo cá, aqui saiu alguma coisa fora. Ele pousou mesmo com o vento acima do limite que a gente falou que é para ter. Que não é o limite que o avião pode voar. Claro. É sempre mais restritivo. E aí, existe todo um treinamento. Fala, nossa, o padrão operacional é esse. Por que você não seguiu? Vai entender por que não foi seguido naquele momento. Que muitas vezes existe uma razão para isso também. Não é só o software. O software só calcula os dados, mas você precisa entender por que você saiu do envelope. Se é alguma coisa que é justificável, está tudo certo. Mas é assim que a gente sabe as coisas que dão errado e não geram acidentes. Entendi. Entendeu? Então, isso é tudo muito controlado. Antes, eles são que nem, por exemplo, um remédio com data de vencimento. Eles nunca põem a data de vencimento, tipo, no dia, se você tomar, você vai ter um treco. Eles sempre vão pôr antes os limites na aviação são a mesma coisa. São a mesma coisa. Entendi. Aliás, esses dias eu tomei um leite de amêndoa. Vencido? Com seis dias de vencimento. Eu falei, será que eu vou morrer? Eu sou dessas. Se está no dia que venceu, gente, eu já não tomo. E meu marido acha isso um absurdo. Ele fala, meu, não é assim. Você acha que o cara, o leite está lá falando assim, hoje eu estraguei. Amanhã não funciona mais, não presto mais. Então, o avião é assim. Isso é muito interessante. E dá um conforto a mais também. Dá. Gente, eu vou sair daqui, eu preciso pegar o avião e não posso. Por que que grávida não pode pegar avião depois de sete meses porque pode nascer? É isso? Essa é uma das razões. E como a pressurização, a pressurização e o fato de você estar sentado muito tempo, principalmente para a grávida que tem o problema de circulação. Tem que usar meia. Tem que usar meia. E aí, se você pega um voo que você não pode ficar em pé porque está turbulento ele o tempo todo, aí como é que vai ficar? Você vai ficar sentada? Então, os médicos preferem não correr risco. Entendi. Não quer dizer que já não tenha nascido crianças a bordo aí, né? Inclusive, teve o Vaspiano. Olha o nome do cara. Ele nasceu a bordo de um avião da Vasp. Mentira. Não é possível. Lá nos anos 40. E aí a mãe deu o nome de Vaspiano. Gente, que maravilhoso isso. E ele, quando ele chegou na idade adulta, ele foi, fez curso de piloto na Vasp. Ele virou piloto. Que máximo. Gente, essa história é demais. Agora, vem cá. Você estava falando da companhia que você trabalhou lá que era meio clandestina, enfim. Blue Airlines. Blue Airlines. Você falou que na aviação não acontece. Mas existem boatos, não sei se é verdade ou não, que tipo assim, a companhia aérea não quer gastar combustível. Então, ela passa por um lugar que tem, que não deveria passar. Em vez de desviar, ela vai lá e passa na nuvem XPTO que vai balançar para caramba, sei lá, porque ela não quer gastar muito combustível dando a volta. E aí, tipo, os caras têm esses interesses aí que, financeiros, enfim, é real, não é? Quem tem a última palavra sobre o quanto de combustível vai botar a bordo do avião é o piloto. Ah, é? É o comandante do voo. Quando ele chega para fazer aquele voo que você está embarcando, ele tem toda a papelada de como está a meteorologia na rota. Então, ele já sabe, porto seguro hoje, até chegar lá, a gente vai ter que fazer uns desvios e o cálculo de combustível, que é muito preciso, fala que tem que ter aqui 10 toneladas. põe uma tonelada a mais que é para os desvios. Entendi. Então, isso é fake, assim, isso não acontece em empresas comerciais regulares, de voos regulares. Pode acontecer em outros ramos? Pode. A gente tem o acidente da Chapecoense. Ah, então, é. Foi falta de combustível. Eu assisti esse seu vídeo. Então, é muito triste isso, né? Aquilo não acontece na aviação comercial. Foi falta de combustível, é verdade. Gente, isso é uma loucura. E aí, muita gente, é isso que eu, para que serve o meu curso? É para que as pessoas entendam que o que aconteceu ali não é semelhante a uma operação de aviação comercial. Um piloto que é o dono da empresa estar como comandante em um voo gera um conflito de interesse muito grande. você não vai ter um dono da... Ele era o comandante? Ele era o comandante do voo, o dono da empresa. Mas aí ele se ferrou também. Gente, eles tomam decisões acima de coisas que são inseguras para eles também. Que loucura. A caixa preta desse voo aí, sabe, no meio do caminho os caras fazendo cálculo se o combustível vai dar. Isso não existe. Sim, existem os diálogos. Enquanto estava funcionando o gravador de voz, porque ele para de funcionar depois de um tempo também que já tinha diversos problemas antes que não foram consertados. Ou seja, tudo errado. É sempre uma sequência de erros? Sempre. Sempre? Não existe um acidente causado por um fator único. Até você pensa assim, pô, mas e os aviões foram jogados lá no World Trade Center? Ou um cara que entra com uma bomba a bordo e explode o avião? Isso é um fator único. Uma bomba explode um avião. Mas nem isso é. Porque quando você vai pesquisar, aí você vai analisar a segurança do aeroporto. Como é que essa pessoa conseguiu entrar com isso? Onde que estão as falhas para que esse artefato chegasse a bordo? E aí quando você descobre isso, aí você cria a rede de segurança e aí você vai cada vez mais aumentando a segurança da aviação. Cada acidente faz a aviação melhorar, assim, tipo, ficar mais segura? Cada acidente faz a aviação se tornar mais segura. E por isso a busca dos motivos ou das razões para o acidente são tão fortemente buscadas. A gente teve o acidente do Air France, o 447. Esse pra mim, juro, tirou meu sono, porque eu tinha medo da decolagem, todos os acidentes eram ou na decolagem ou no pouso. Esse foi em cruzeiro. Esse foi no meio do voo. Aí toda hora eu tô lá assistindo filme, chega o jantar e eu fico lembrando desse acidente pensando, bom, eu não tô segura nem durante o voo. Mas o que aconteceu lá? Então, o que aconteceu é muito longo para explicar, mas o que eu quero falar é assim, até esse acidente que ele ocorreu, as caixas pretas foram parar 3.500 metros no fundo do mar. Demorou dois anos para serem encontradas as caixas pretas. E elas foram encontradas funcionando. Você precisa, é, você lê todos os dados, vê o que aconteceu, porque você precisa saber o que aconteceu para criar essas redes, para que nunca mais aconteça. Então, quando a pessoa tem medo assim do Air France, eu falo, não vai mais acontecer. Foi descoberto o que foi o erro. Quem errou? Ah, tinha problema de treinamento no Air France, tinha o problema dos tubos de pitot, tinha, tudo isso já foi feito. O que é tubo de pitot mesmo? Tubo de pitot é um negocinho que mede a velocidade do avião no ar. Ele meio que perdeu noção do que ele estava fazendo, é isso? É, cristais de gelo entupiram aqueles tubos de pitot, e aí a indicação de velocidade ficou errônea. Aí existem uns computadores que comandam o avião durante o voo. Aí esses computadores, eles começaram a conversar, pô, estou recebendo uma velocidade aqui X, o outro está recebendo Y, o outro está Z, não sei que velocidade a gente está, porque não é possível isso. E o piloto estava fazendo o quê? Não, ali era o piloto automático ainda. Aí os computadores falaram, ó, a gente não consegue mais pilotar esse avião, e aí entregou o comando manual. E aí foi quando começou toda a sequência de eventos que levaram ao acidente. Porque na época os pilotos não tinham treinamento para fazer upset recovery, que é quando você tem alguma coisa errada no avião em alta altitude, como uma mensagem de stall, como é que você controla o avião? Porque nenhum piloto treinava isso. Por quê? Para a indústria era impossível um avião entrar em stall em alta altitude. stall quer dizer que ele devolve a... Perda de sustentação. Ou seja, o piloto tem que pegar na mão e voar na mão, é isso? Não, o stall em si é a perda de sustentação. A asa, ela está o tempo todo sustentando o avião. O stall é a perda dessa força que está puxando o avião para cima. Isso acontece por perda de velocidade ou um ângulo de asa muito elevado. Então, existe um ângulo máximo que uma asa pode chegar assim, que o nariz do avião pode subir antes que ele perca a sustentação. Entendi. Então, isso é a perda de sustentação. E eles teriam como ter resolvido se eles soubessem fazer naquela hora? E hoje eles sabem. Hoje sabem. Treinaram todos os pilotos. A cada seis meses. A cada seis meses os pilotos são treinados. Então, é isso que eu falo. Nenhuma vida na aviação é perdida em vão. Entendi. Então, vai... Oh, não tinha treinamento de Upset Recover em alta altitude. Então, a partir de hoje que a gente descobriu isso, a cada seis meses quando os pilotos vão para o simulador de voo, para o cheque deles, eles treinam esse tipo de situação. E o diagnóstico desse acidente só correu depois de dois anos quando achou a caixa preta? Não, saiu um relatório com, acho que um ano e meio. Acho que, não, acho que com dois anos saiu o relatório. Mas aí encontraram as caixas pretas. Aí teve um... Uma emenda ao relatório, porque agora eles já tinham as conversas, já tinham exatamente a posição do controle. Tudo isso é gravado. Assim, que força que o piloto estava fazendo no side stick, que é tipo um joystick, um controle de voo? Que força ele estava fazendo ali no lado direito? Por que ele ficou o tempo todo segurando? Aí entra também fatores psicológicos, assim, porque não é a gente pensar assim, ah, o piloto errou. A questão é, se a gente tivesse um outro ser humano com aquelas mesmas condições, será que ele faria a mesma coisa ou não? Será que é uma limitação do ser humano? Ou será que é realmente um... Entendeu? Tudo isso é muito estudado. Mas o piloto não estava dormindo, no caso. O comandante estava, mas é normal. Eu não entendo isso também. Eu estou lá, do nada vem o piloto e dorme, aí eu fico assim, ué, mas como assim? Mas é para sua segurança, é assim. Eu fico indignada, eu falo, meu filho, volta lá. Olha como é fácil, olha só, ocorreram acidentes no passado que foram causados por fadiga. A fadiga causa você tomar decisões erradas, porque você está fadigado. Aí como é que a indústria resolveu isso? A gente não vai mais voar com uma tripulação simples, a gente vai voar com uma tripulação composta. Então, quantos pilotos precisam para o avião? Dois. Então a gente vai voar com três. Dois. Então, dois. Mas o terceiro não é meu café com leite, assim? Não. Todos são bons. Todos são bons. Todos são bons. Mas é, ué, são coisas que passam pela cabeça. Excelente, adoro essas perguntas. Tem que ser assim mesmo, porque essa, o Aviões e Músicas, o Lito, o Lito não quer falar para especialista em aviação. Claro. O especialista, ele tem o treinamento, é para o leigo, então eu adoro perguntas assim. Não, eu achei que era tipo assim, o primeiro é o Masterchef lá. Aí o segundo, sabe o que está fazendo, mas é menos bom do que o primeiro, porque o primeiro tem o título do primeiro. E o terceiro, eu achei que ele era meio um aprendiz, entendeu? Na minha cabeça, ele estava lá para adquirir experiência para depois ir subindo na carreira. Não é isso? Não. Normalmente, existe a quantidade de horas, porque a experiência de um piloto é medida em quantidade de horas. As horas serão diferentes, mas não quer dizer que o cara que está sentado ali não seja extremamente qualificado para estar ali, porque não consegue, cara. Eu sei, porque eu tirei licença, assim, não é uma profissão fácil. Sim. Ela exige muita dedicação e muito escuro. Eu admiro demais, igual eu admiro médico. Eu acho que são duas profissões muito difíceis, gente. São. E é muita responsabilidade. Eu tenho um amigo agora, o comandante, o Mauro Josevics, ele já foi comandante de Airbus A330, que é esse específico do acidente da Air France. Já voou Boeing 767, que é o equivalente da Boeing. Estava voando Airbus A320. Ele tem muitas horas, tem muita experiência em tudo. E agora ele está transicionando para o Boeing 777, que é um avião maior. Ele já está estudando há mais de três meses e ainda não foi para o simulador que mexe. Aí depois ele vai fazer isso. Mesmo tendo toda a experiência nos outros. Ele vai fazer isso ainda no simulador que mexe, vai testar, vai treinar tudo que for possível de dar errado em um voo. Eles treinam. Aí ele passou no simulador. Aí ele vai para a linha com um checador ainda. Ele vai voar o avião, mas com uma pessoa para autorizar ele. Agora, na vida real, você está autorizado. Entendi. Entendeu? Então, é um processo de muita qualificação. Entendi. Então, não tem um meia boca lá, um café com leite. Não, e aí outra coisa. Ele precisa dormir por quê? Emenda os voos? Então, aí, duas coisas que eu acho interessante falar. A primeira é o descanso, a fadiga. E outra coisa que você falou, eu achei que um era o bambambam, o outro não sei o que lá. No passado, os bambambams causaram acidente, porque quem estava na direita percebeu que o bambambam estava fazendo coisa errada, mas não tinha nem voz para falar. Comandante, acho que você está fazendo coisa errada. E aconteceu acidente por causa disso. Então, a aviação descobriu e mudou. Então, existe um comandante em voo, existe um comandante sempre, mas a responsabilidade é sempre compartilhada entre quem está operando o avião. Para não ter essa hierarquia aí, o cara se sentir... A hierarquia causa acidente. Ah, que interessante. Então, tanto os comissários quanto os dois pilotos, eles têm autonomia de falar o que está afligindo e usar todos os recursos disponíveis. Comissário também? Comissário também. O comissário são os olhos e os ouvidos dos comandantes lá para a cabine de passageiros. Entendi. Entendeu? É um negócio muito legal. E CRM nasceu disso, que é o Crew Resource Management. Que é... Use todos os recursos disponíveis para ter uma operação segura. Entendi. E aí, eu falo também isso no meu curso, assim, pô, e quando você pensa assim, pô, quando foi o último acidente aéreo no Brasil de aviação comercial regular? 2007. Nós estamos em 2023. Foi em 2007? Sem nenhum acidente aéreo de comercial grande. Mas aí, sabe o que passa na cabeça de quem tem medo? Ah. Então, está na hora de acontecer. Sabe? Mas não é? Gente, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, tipo, está muito tempo sem... Porque, assim, quando acabou de acontecer, você fala, gente, já é difícil. Aí, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Então, assim, vai demorar para acontecer de novo. Agora, quando você fala isso, dá um pânico do tipo, meu Deus, então quer dizer que vai acontecer. Mas não, na verdade, é porque está aprendendo. Agora, o avião particular, ele é mais perigoso do que o avião comercial? Porque todo mundo acha isso, né? Eu não diria que ele é mais perigoso. O tipo de regulamento que regula uma operação de um avião particular, ele é um pouco diferente de um regulamento que regula a aviação comercial que leva passageiros. Ele é mais maleável? Ele é mais flexível. Porque se não for, ele não funciona, o avião particular não funciona. Tipo, pô, eu quero ir, eu quero pousar na fazenda do meu avô. Aí, tem uma pista de grama lá. Ah, não, mas pela aviação comercial não pode ir lá. Aí, mas o meu avião é particular. Não, mas não pode, você segue a aviação comercial. Então, não pode fazer isso. Ele tem que ser mais flexível para o cara poder pousar na água, poder pousar numa pista de terra, numa pista de grama, em locais, e vai até locais que a aviação comercial não vai. Quando um aviãozinho desse da Azul, que tem hélice, vai voar para uma dessas cidades do interior, aí, é feito todo um trabalho, vai toda uma equipe antes para ver se o aeroporto tem condições, como é que está o asfalto, o coeficiente de atrito do asfalto, as marcações de pista, tudo isso é regulamentado. E se você for fazer isso para um avião particular, você está perdido, você não vai para lugar nenhum. Primeiro que fica muito caro. Entendi. Então, tem que ter essa flexibilidade. Mas, enquanto você seguir os procedimentos, tipo, não extrapole os procedimentos do manual do seu avião. Faça a operação, assim, não existe, enquanto na aviação existe um controle, assim, de saber se o piloto está com fadiga ou não, na aviação particular, isso fica a cargo do próprio piloto. Entendi. Então, ele tem que ser mais consciente. Entendeu? Então, é isso que faz as pequenas diferenças. Não quer dizer que o avião é mais perigoso ou não. Entendi. E, óbvio, o avião em si não tem a mesma redundância, sistemas redundantes, tipo, pode falhar um e ele continua do que um avião comercial de grande porte. Ah, ele não tem? Ele tem, mas não são as mesmas que existe em uma aviação grande. Entendi. Um avião de grande porte. E você que trabalhou em empresa nacional e depois foi para a United, por exemplo, tem uma diferença entre a empresa brasileira e a americana? Na época que eu entrei, era muito maior essa diferença do que é hoje. Ai, que bom. Eu costumo falar assim, sabe quando você vai para os Estados Unidos, você aluga um carro e você vai dirigir? aí você vê que todo mundo anda na mesma velocidade, o asfalto está tranquilo, ninguém joga lixo pelo vidro do carro e aí os caras começam a tratar só de detalhes, assim, ah, gente, vamos fazer uma faixa aqui para se alguém precisar parar do lado esquerdo da pista, isso é detalhe. Então, os americanos, eles têm tanto poder, tanto dinheiro envolvido, tanta infraestrutura que eles só cuidam de detalhes. A infraestrutura está construída. e lá nos anos 90, quando eu fui para a aviação americana, a brasileira ainda cuidava da infraestrutura. Entendi. Não tinha os detalhes. Não vou nem pensar em pintar uma faixa no asfalto, eu preciso ter o asfalto primeiro. Entendi. Essa era a diferença. Então, quando eu entrei... Era muito mais ruto, não é isso? Foi um choque cultural, assim, de ver... Eu trabalhava na Transbrasil e na Varig, tinha recém saído da Varig também, e eu chego lá e tem todos os procedimentos escritos no manual do que o mecânico tem que fazer, como agir, como tomar cada ação. E aqui não tinha. E aqui fica tipo, o comandante falou um negócio lá e agora eu faço isso ou não faço aquilo? Sabe? É um negócio que não estava muito desenvolvido. E hoje? Hoje em dia, todas as empresas têm o procedimento operacional de manutenção, é o manual que é requerido. A própria ANAC, ela fiscaliza tanto a aviação comercial brasileira, que hoje o Brasil está entre os top 10 de segurança operacional no mundo. É mesmo? Estados Unidos está em 22º, 23º. O quê? É. Quem que é o primeiro? Emirados Árabes, Austrália, Singapura. Então, você vê, são ilhas, assim, de excelência em... E o Brasil está em 10º? O Brasil está em 7º. Em 7º? Caramba, que legal. Deve subir de posição, porque recentemente teve uma auditoria da ICAO aqui, que é quem cuida da aviação mundial, e o Brasil foi 95 ponto alguma coisa. É tipo, numa prova, assim, que vale 10, você tira 95,5. Surreal. Surreal. Então, a nota está muito alta. Então, ela vai... O Brasil deve subir no ranking novamente. Que animal. Então, né, quando eu falo assim, ah, pô, o último acidente foi em 2007, a gente está sem acidente até agora, não é coincidência. É um trabalho bem feito, que enche o saco. Entendeu? É óbvio que isso deixa as pessoas amarradas, assim, o piloto fala, eu não consigo, é muito chato o meu trabalho, eu não consigo fazer nada. Mas é isso que dá a segurança. Entendi. Entendeu? Não, e ele deveria ficar feliz, porque é a vida dele também, né, no caso. Sim, sim. E quando acontece, que é o terror também de quem tem medo, da gente estar dentro do avião, o avião não sai, não sai, não sai, daí ele sai lá, a gente está arrumando um probleminha aqui. Gente, juro, aconteceu isso, aconteceu já algumas vezes, né, mas teve uma vez específica que eles falaram isso, e estava demorando, 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 eu falei, vou no banheiro. Eu fui no banheiro e eu ouvi uma conversa dos comissários falando assim, ah, porque a tela de não sei o que não está funcionando. Bom, eu nem fui fazer xixi, eu voltei e falei para o meu marido, estou pegando minha mala de mão, estou saindo do avião. Ele, você está louca? Eu falei, eu acabei de ouvir ela falando que a tela não sei o que não está funcionando. Eu vou voar com o avião com a tela não funcionando? Deus me livre! Eu saí do avião, meu marido falou assim, gente, você é muito louca, não é possível. Então assim, é tudo bem ficar lá? Porque tipo, ele só vai voar, mas como é que eu vou confiar? Assim, deu um problema, sei lá, não é um sinal? Sabe assim? Sei, sinal. Sinal. Lembra de eu te contar uma história a respeito do sinal, assim, de premonição, essas coisas? Porque teve aquele filme Premonição, não sei se você assistiu. Eu não assisti esse filme, mas eu sei a cena mais famosa dele do avião explodindo. Então, você não tem que se preocupar com quem está preocupado com isso. Existe um monte de gente controlando a aviação, que é para tirar esse peso do seu ombro de ficar querendo controlar um negócio que você não conhece. Entendeu? Então, funciona assim. O fabricante do avião, ele sabe que existem telas lá para o piloto. E ele sabe que se em voo uma dessas telas PFA, não tem problema. Porque a informação que estava nessa tela passa para outra de modo condensado. Então, essa tela aqui vai ficar com duas informações. Ah, jura? É. Não é cada tela tem uma coisa e não tem coisa? Não. Existe uma transferência. Ao ponto de que se falhar três telas de avião que tem cinco, as duas remanescentes vão fazer o avião pousar em segurança. Porque toda a informação necessária vai continuar lá. Isso o fabricante sabe. Então, o avião em voo, pode acontecer isso. Mas o avião pode decolar com isso? Aí já é um outro manual. Entendi. E aí o mecânico vai nesse manual e ele vai ver lá. Ah, tem duas telas aqui e eu preciso de duas. Então, o avião não pode voar. É simples. Só vai voar se tiver com as duas telas funcionando de um dos lados, né? Entendi. Então, ele vai ter que consertar aquilo e isso causa o atraso. Ou ele conserta ou o avião não sai. Aí todo mundo vai desembarcar. Porque nem o mecânico vai oferecer o avião ruim para o piloto porque ele vai ser mandado embora. Aham. Que aí ele já não está cometendo um erro. Ele está cometendo uma violação. Entendi. Ou o piloto vai falar você está brincando com a minha cara? Você acha que eu vou voar com um avião com uma tela que o meu manual está dizendo que eu não posso? Ou seja, eles vão se resolver. Eu não preciso estar. Você não precisa se preocupar com isso. Se o avião sair é porque estava tudo ok para sair. Se ele não sair é porque não estava ok. Que bom. Não resolveu. É. Ao invés de ir lá, como tem passageiro que vai quebrar o balcão da companhia aérea, xingar o... Ah não, essa não sou eu. É, xingar a coitada da atendente de passageiro que nem sabe o que está acontecendo com o voo. Quem sabe é o pessoal técnico lá. Então, só agradeço assim. Fala, pô, que legal, tem alguém cuidando da minha segurança aqui, por isso que o voo não está saindo. Que legal, está atrasando o voo. Que legal, o mecânico veio a bordo, significa que tinha um problema e o avião não foi embora com esse problema. O piloto chamou para o mecânico dar uma olhada se pode ir ou não. Ah, entendi. Entendeu? Então, é mudar, mudar assim, pô, que legal, ó, o Lito está ali mexendo no avião e é tudo muito com procedimento, sabe? Você não faz nada que não esteja dentro do manual. Entendi. O manual é que é a bíblia do mecânico. E aí, eu vou te contar outra história então para saber. Eu estava pegando um avião para a gente esquiar e eu estava pegando aquele avião que é um pouco menor que vai para Aspen, direto. Aham. De Denver para Aspen. e o avião, a gente ficou no gate, assim, não chamavam, não chamavam e tal e estava com um mau tempo lá em Aspen. Como sempre. Exato. Nunca mais pego esse voo. Nunca mais. Eu sempre paro agora, acho que em Eagle, né, sei lá. Enfim, não lembro qual que é a logística, mas não existe mais eu pego esse voo. Aí, o que aconteceu? Nunca vou esquecer. O piloto, eu nunca tinha visto isso, ele apareceu e ele falou assim em inglês e daí a gente, vou traduzir. Ele falou, ah, está com um mau tempo, mas let's give it a shot. Então, vamos tentar. Na hora que ele falou isso, eu falei, hã? Vamos tentar o quê? E aí, se não der certo, vai bater na montanha? Eu falei, eu não vou nesse voo. Aí o Bruno assim, meu, juro, porque ele já me conhece. Então, ele sabe que seu cismo, ele ferrou. Aí o Bruno assim, liga pro seu pai, ele vai te acalmar, porque o meu pai gosta, ele também tem um pouco de medo, mas ele se informa. Ele sempre me acalma, assim, de certa forma. Daí, nesse dia, eu liguei pra ele chorando, falando, o cara falou que vai tentar, não sei o quê. Só que na hora, meu pai falou, meu, sua filha te liga, chorando, perguntando, entro no avião, ele ficou muito tenso, assim, na hora ele, se você achar que você não tem que entrar, não entra. Eu falei, pronto, meu pai falou isso. Resolveu. Eu não vou. Daí o Bruno, meu, a gente pegou uma van, com 14 pessoas, uma van, tipo, a gente não conseguiu alugar carro, não tinha. A gente foi numa van super mais perigosa, acho que o avião. Com certeza. Na época, as malas foram, porque na época não tinha essa regra, que a mala não podia ir sem a gente, meu amigo que tava lá, foi meia hora de voo, o cara pousou, meu amigo pegou nossas malas, e a gente demorou 4 horas de estrada, dentro dessa van apertada, pra ir. Bom, meu marido... Subindo montanha, correndo risco. Exato. Meu marido lembra disso até hoje, que ele fala, meu, a gente correu muito mais risco. Só que eu queria entender esse, como assim vamos tentar? O que ele ia fazer? Então, muita gente pergunta assim pra mim, por que o piloto não fala as coisas? É porque, pro piloto, é muito... Eles têm uma mente operacional, assim, pô, eu sei das condições meteorológicas lá em Aspen, agora. Eu não sei daqui a 25 minutos. E as condições mudam. Então, agora, se eu sair agora, e chegasse lá agora, eu não conseguiria pousar, mas aí eu tenho que alternar. Mas em 25 minutos, ou 30... Pode mudar. Pode mudar, e como existe uma previsão, de como vai estar o tempo, e aliás, é um negócio interessante também, que as pessoas não sabem, todo aeroporto onde você vai pousar e tem uma operação comercial assim, ele tem uma estação meteorológica, que ele dá o que está acontecendo na hora, no aeroporto, a cada uma hora sai uma previsão assim, ó, as condições são essas agora. E existem... Se ocorrer uma mudança muito significativa, sai um novo boletim meteorológico, e tem também a previsão. A previsão diz, ó, de tal hora, a tal hora, o vento vai mudar de tanto para tanto, a nuvem vai mudar de tanto para tanto, e aí o cara fala, pô, pela previsão, talvez quando eu chegar lá, dá. Mas é previsão. Mas aí o que ele ia fazer? Ele ia voar até lá? Ele ia voar até lá. Se não der, se ele ia voar. Se não der, ou ele volta, como é meia hora, ou ele volta para onde ele saiu, ou ele vai para algum lugar mais perto lá, que você não passaria quatro horas numa van, vai passar só uma hora. E no fim ele pousou. E no fim ele pousou. Então ele chegou lá e... Mas aí, vamos supor, por que que nesse caso, porque vocês falam assim, vocês, os entendidos de avião, falam que o tempo não importa tanto, né? Porque eu fico assim, ai, quando está tipo uma tempestade lá fora, eu fico, meu Deus, estou panicada, tem uma tempestade, né? E falam que isso não importa tanto. Daí, por que que nesse caso importa? E por que que em alguns lugares importa, e em alguns lugares não importa? É por causa da máquina do avião? O que que é, assim? Então, existem dois fatores. Quando a gente fala assim, ó, o avião não liga para a chuva. Tem gente que tem medo de voar com o avião na chuva. Fala, mas o avião não é de papel. Se ele não é de papel, não vai derreter. E algumas pessoas, isso eu recebo bastante perguntas, que eu falo, pô, o avião opera por instrumentos. O piloto não precisa enxergar a pista, não precisa enxergar nada, na verdade. Às vezes a gente está posando, está tudo branco, você fica, meu Deus. Não precisa enxergar nada. E ele vai pousar. E algumas pessoas perguntam assim, então por que que o aeroporto fecha? Se opera sem visibilidade. Exatamente. Então, aí existem, existem limites operacionais. Então, existe o limite do piloto, existe o limite da empresa aérea, existe o limite do avião. Os aviões, geralmente, é o limite mais alto. Assim, para um avião, ele pousar com visibilidade zero, ele é capaz de fazer isso. Mas para ele fazer isso, o aeroporto precisa ter condições de pousar com visibilidade zero. Aqui no Brasil, Guarulhos tem essa condição. Entendi. E a empresa aérea... Congonhas, por exemplo, não. Congonhas não. Congonhas é categoria 2. O que que quer dizer que tem ou não tem essa condição, porque é maior? Ou o que que é? O equipamento é caríssimo. O equipamento que fica no solo, é isso? É, o equipamento que fica no aeroporto é caríssimo. E aí entra um outro aspecto. Durante os 365 dias do ano, no Brasil, Guarulhos fecha, fechava, sei lá, uns 25 dias, em 365. Como é que você vai justificar um investimento tão alto, para ter um equipamento que vai causar uma disrupção só... Nesses dias específicos. E aí as empresas aéreas falam, não, é importante, porque esses 25 dias faz essa diferença aqui no nosso... São voos internacionais. Então, justificou Guarulhos. Congonhas não justifica, porque é caríssimo e tem um problema adicional. Das empresas aéreas, nem todas mantêm a qualificação dos pilotos no nível mais alto, porque também é muito caro. Então, o avião é capaz, o aeroporto é capaz, mas o piloto, ele é categoria 2, ao invés de ser um Cat 3, por exemplo. Mas tem voo que tem só piloto categoria 2? Não, mas aí não é problema. Porque se o aeroporto está categoria 3 e o piloto é categoria 2, aí você não vai pousar lá. Ah, entendi. Não é que ele vai tentar, não, não existe give a shot nesse caso. Entendi. Ele fala, não, o meu limite ele sabe, aí eu tenho que ver a pista, a X distância dela com X altitude. Ele vai até lá, não vi. arremete. E se acontecer aquela história, vi, pousa. Aquela história que você contou que o cara imputou no GPS, é... Os dados errados. Os dados errados. E aí não tem visibilidade e alguém imputou errado. Não tem mais isso hoje em dia? Não, não, não. Hoje em dia é tudo automatizado. Hoje em dia, é, plano de voo, para o piloto já chega pronto, o plano de voo, a rota completa, ele insere aquilo no computador, um outro confere que o cara inseriu todos os dados certos. É, os caras têm uma dislexia, sei lá, ele escreve lá o número errado. E na verdade, os voos internacionais aí de grande porte, o cara nem insere, chega por Wi-Fi, não é Wi-Fi, é um protocolo específico do avião, mas o plano de voo chega lá, preenche tudo para ele, ele só clica, só clica, accept. E aquilo tudo entra no computador do avião, ele só confere se o que ele tem no papel é a mesma coisa que veio, porque vai que alguém fez um spoofing aí no negócio, né? Ele confere tudo, está tudo certo, acabou. Ai, gente, como é bom ouvir tudo isso. Então, tem um monte de, é por isso que eu falo assim, tem um monte de gente que está controlando a aviação para você. O avião só vai sair se puder, as condições meteorológicas, por que que às vezes cancela voo aqui no Brasil? Porque está tendo nevasca lá em Nova Iorque, previsão de nevasca. Porque já sabem, pô, vou chegar em Nova Iorque às seis da manhã e está nevasca, então nem vou sair do Brasil. Entendi. E aí todo mundo, ah, perdi meu volo. Mas, gente, é por segurança que é feito isso. Tem gente olhando por você. Não, e outra coisa que eu aprendi hoje, porque o meu medo funcionou da seguinte maneira, cada acidente que aconteceu virou um gatilho para mim. Então, aquele que o avião não parou e bateu lá no... Que é o de 2007. Isso. Esse agora virou gatilho de quando a gente pousa, eu não agradeço a Deus na hora. Eu espero o avião brecar e daí eu agradeço a Deus. Então, cada acidente, ele foi me dando gatilho de medo. Mas, na verdade, o que você está dizendo é que cada acidente deveria me deixar mais tranquila, entre aspas, que não vai acontecer de novo aquilo daquele jeito que aconteceu. Exatamente. As condições que levaram aquele acidente, todas elas, desde o processo cultural que existia na TAM na época, o tankering, que era você abastecer com mais combustível do que o necessário para fazer... Isso é normal fazer, tá? Tipo, pô, o ICMS lá no sul é mais barato que em São Paulo? Vou botar mais combustível lá. E aí eu levo o combustível para passear, mas ainda é mais barato do que abastecer em São Paulo. Hoje em dia não pode mais. Pode, pode fazer. Ah, tá. Isso é a empresa que decide. Mas, a superlotação que estava naquele voo, o fato de estar chovendo o avião com o reverso inoperante e ainda pousar em Congonhas ao invés de alternar Guarulhos, porque na época a cultura era não, vamos evitar alternar porque a gente estava no meio do caos aéreo. Lembra que os passageiros quebravam os aeroportos? Lembra disso? Passageiro dormindo no saguão. E aí, pô, ao invés de pousar aqui eu ainda vou para outro lugar, aí vão quebrar aqui e vão quebrar lá. E aí toda essa cultura, assim, de que envolver essa operação e o avião pousou e ele não freou e aí muita gente pensar ele não conseguiu parar. Reverso inoperante é o quê? É uma falha mecânica daí. É uma falha mecânica. Ele estava com... Não foi testificado ou foi? Foi, já estava tudo documentado. E era operacional. Não, era operacional. Na época era operacional. E não foi isso exatamente que causou o acidente. Porque quando eu falo assim é uma sequência de eventos, sabe por que é realmente uma sequência de eventos? E não é nem falta de freio. Ele não conseguiu frear por N motivos, incluindo o fato de o Reverso estar inoperante, da posição da manete estar em condição errada, de ter dois comandantes a bordo, de ter isso, ter aquilo. Ou seja, gente, vocês vão lá no canal dele que ele fala de cada acidente. Se você tiver gatilhos como eu, eu sei que é duro ouvir sobre acidente. Eu penso três vezes antes de assistir qualquer vídeo que você fala de acidente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa informação ela é muito importante para quem tem medo, justamente para a gente entender que não é uma coisa de uma hora para a outra. São muitos fatores e daí isso que torna mais raro. Então, todos esses acidentes estão no seu canal, né? Tipo, se a pessoa quiser saber mais detalhes, tudo que a gente está falando tem lá. Tem. E não precisa ficar com medo de ir lá no canal, porque eu não trato o acidente como um sensacionalismo. É, o seu jeito de falar é muito legal. Eu trato o acidente como olha o que aconteceu, olha as melhorias que adviram, será que é isso? É. Que vieram através do conhecimento do que aconteceu nesse acidente para que a gente hoje voe muito mais seguro. Não, total. Gente, é muito importante ouvir ele falar. Sério, eu estou falando, é uma honra ter você aqui porque é isso. Você traz de uma forma tão didática e é exatamente como você falou, você não usa isso para ter viu ou like. que você fala de um jeito muito sério mesmo para as pessoas entenderem o que aconteceu. Eu sinto um pouco da dor, assim, das pessoas que têm medo de voar. Eu nunca tive. Mesmo estando lá, mesmo estando lá nos aire, voando nos aviões com problema ali, eu sabia do risco que eu estava correndo. Mas, e eu sinto as dores porque a minha esposa, ela não entrava no avião, ela estava perdendo a vida dela porque ela não entrava no avião e eu, que ela é minha esposa hoje, na época não era. E eu tirei o medo dela de voar. Ela é que está no curso com você? É, a Mila. Ah, que legal. E, assim, poder falar... Ela era assim mesmo? É, ela não entrava no avião. Como que vocês se conheceram? Ela procurou informações sobre medo de avião. Na época eu tinha um blog e o meu canal estava começando. E aí ela me achou e perguntou se podia fazer uma, tipo, um coach, assim, alguma coisa. Ela queria conversar com alguém porque ela leu meus textos e aquilo já acalmou ela. Pode ler. É demais isso. E aí a gente marcou um call via Skype na época. Acho que nem tinha WhatsApp. E aí eu fui explicando essas coisas sobre aviação e ela... Se apaixonou. Se apaixonou. Eu também, né? Gente, que demais. Aliás, ela mandou um presente para você. Ah, que fofa. Deixa eu ver. Para voar sem medo. Amei. Esse é um kit que a gente dá para o nosso produto premium lá de curso. Que demais. E calma, eu sei que tem pergunta. É que eu estou com tanta pergunta, minha filha, que eu estou concorrendo. Vai ser longo esse episódio, hein? Vai, mas eu não quero nem saber. Faz aí, então, uma pergunta que eu abro aqui o meu presente. Ah, tem o livro. Que máximo. E ela escreveu junto com você. Quatro mãos. Porque como eu não tenho medo, eu preciso entender algumas coisas que para mim é completamente normal. Que é a mesma coisa que o piloto fez. Alguém vira chato. Então, para ele, aquilo é normal. É um absurdo. Isso, aí eu pego ela, que ela já é uma ex-medrosa, ela sabe tudo do medo. Esses fonezinhos é para ouvir. A minha voz dizem que acalma. É, mas é verdade. Mas acalma mesmo. Então, a gente tem uns módulos de áudio para cada fase do voo para a pessoa que tem muito medo. Então, ela chegou no check-in, empacou, não vai fazer o check-in, ela põe meu áudio do check-in. Aí, ela empacou na segurança, põe meu áudio. Empacou na hora da decolagem, quer sair do avião, escuta meu áudio. Na hora que a turbulência... Na turbulência tem o áudio? Tem o áudio de turbulência. Gente, calma. Eu vou chegar na turbulência que eu tenho muita coisa para falar de turbulência. E aí, tem o seu guia premium para superar o medo de voar. Sim. E aí, isso aqui é tipo um diário que eu sei. Esse é um diário de bordo muito legal para as pessoas que elas querem viajar, elas querem voar, mas elas não conseguem hoje, estão perdendo a vida. E aí, quando elas passam pelo curso, começam a voar, ela começa a notar os voos que ela faz, o que ela comeu, para onde ela foi. É um diário de bordo, como se fosse um logbook de um piloto, só que agora ela faz parte da tripulação do Lito que você é mesmo. Obrigada, eu amei. Imagina. Isso aqui você ganha se você fechar o seu curso premium. O curso premium, é. Entendi. Bem legal. Vamos para uma perguntinha aí, daqui a pouco eu já faço mais. Tem, tem bastante perguntas. Eu vou mandar um amigo meu fazer esse curso, porque o piloto, uma vez, teve que acalmar ele, porque ele não queria entrar e começou a dar o chão no avião. Olha só. Saiu e acalmou ele. Ele precisa ouvir isso. Te entendo, te entendo, amigo. Eu vou pôr aqui, então, da Marina. Tem bastante perguntas. Olá, Fabi. Olá, Lito. Tudo bem? Uma vez, eu peguei o avião, eu estava chegando em Guarulhos aqui e já estava bem baixinho, já quase chegando na pista e, de repente, ele pegou um vácuo. Esse vácuo me deixou com muito medo, porque a gente já estava bem baixo. Inclusive, no dia, eu falei assim, se ele tivesse pego um pedaço de algum prédio, não me surpreenderia, porque estava realmente muito baixo. E hoje, o que acontece? Qualquer tremida, qualquer turbulência mínima, eu morro de medo. Eu não consigo relaxar. Me ajudem, gente. Um beijo. O que pegou um vácuo? Ela tem uma continuação. Espera aí. Um beijo para a Fabi e para o Luíde. Eu sou mãe de um Luíde e, nessa viagem, nesse vácuo, eu estava com o meu Luíde e o meu Luíde não tem nenhum medo. É impressionante. Graças a Deus. Que fofa. Um beijo para você também. O que seria um vácuo? Então, isso que as pessoas chamam de vácuo é quando o avião dá uma queda repentina. Ele vem sustentando e, de repente, ele dá aquele... que as pessoas sentem aquele frio na barriga. Ah, é horroroso. Vamos explicar isso. Primeiro, não existe vácuo no planeta Terra. O planeta é cercado da atmosfera ele inteiro. O que acontece é que, muitas vezes, o vento muda de direção em determinados pontos quando você está aproximando o aeroporto. Ou isso, ou existe uma diferença de densidade do ar entre um ponto e outro. um exemplo. O Ibirapuera, com toda essa mata verde que tem ali, o ar ali é mais frio em cima do Ibirapuera do que quando chega em Moema, que é cheio de prédio e concreto. Então, existe mais calor irradiando. Então, a densidade do ar em cima dos prédios é diferente da que está em cima de uma área verde. Então, quando o avião vem voando na área verde, ele está com aquele ar denso e, de repente, ele entra no ar que é menos denso. Então, é natural que ele vai dar uma afundada. Mas ele cai de verdade? Alguns metros. Ah, não é perigoso. Não é perigoso. E quando ela fala, estava muito baixo. Mas, ninguém tem exatamente a sensação de altura correta quando você está olhando pela janela de um avião. Entendi. Então, parece que está baixo, mas pode não estar. Ou pode estar. De qualquer maneira, o avião não vai tocar no chão. porque existe... Lembra que eu falei que é tudo regulamentado? Muita gente já se preocupou com muita coisa. Até a altura dos prédios que ficam no eixo de um pouso de aeroporto é controlado. Até isso. Então, eu dou um exemplo assim, se você está boiando numa piscina e eu falar para você, rápido, põe a mão no chão. Você não consegue pôr a mão no chão da piscina. Você tem que nadar, tirar a água da sua frente para mergulhar e colocar a mão. A mesma coisa num avião. ele está voando sustentado na atmosfera. Então, ocorreu só uma perda de densidade. Ele desceu um pouquinho. Ele não vai chegar no fundo da piscina. Ele tem que fazer força para chegar lá. É só se ele for comandado. Então, por que a tua sensação é muito grande? Porque a gente está voando, tem gente que é mesmo, já tem o medo de qualquer coisa. Então, qualquer coisa de anormal que acontece, o teu cérebro amplifica essa sensação. Então, o avião é um metro e meio que ele cai. Como é muito rápido, a pessoa pensou que é 100 metros. A sensação foi isso. A sensação é muito maior do que a realidade. Entendi. Então, quando se pudesse gravar ali o instrumento do piloto, do que está acontecendo nesse momento, ali ia ver que, nossa, mas foi só isso, só um metro e meio? Só três metros? Dez pés só caiu? É, só isso. Eu tenho essa mania de quando começa uma turbulência um pouquinho mais forte, eu coloco lá no mapa do avião que tem a altitude e eu fico olhando assim, porque eu falo, a altitude não está variando, então a gente está no mesmo lugar. É bem pouquinho, você vê a variação, é muito mínima. Muito mínima, porque a sensação realmente é muito maior. O que acontece mais na turbulência e que a pessoa sente que ele está balançando assim, no sentido vertical, na verdade, é mais horizontal e lateral o que está acontecendo do que subida e descida. Existe também a subida e descida, mas é mais pronúncia, se você pudesse ver o instrumento da velocidade em um ar turbulento, você veria que ele fica flutuando bem mais do que a altitude. Ah, entendi. Porque a altitude o piloto automático está toda hora comandando, descer um pouquinho, aí ele volta para o lugar, subir um pouquinho ele volta para o lugar, então está o tempo todo comandando, mas a velocidade ela fica variando mesmo, porque o ar está turbulento ali. Entendi. É, uma vez que eu peguei uma turbulência um pouco mais forte, assim, não é essa severa, Deus me livre, assim, não consigo nem imaginar, depois a gente vai falar disso, mas eu estava também em cima de montanhas, e aí o piloto, ele foi genial, porque ele virou e falou assim, gente, a gente vai subir, provavelmente vai ter uma turbulênciazinha por causa do ar das montanhas. Então quando ele avisa um negócio desse, você já fala assim, bom, já estou sabendo, só que assim, ele falou turbulênciazinha, né? Aí subiu, e aí, gente, eu estava já, tipo, sabe quando eu fico esperando o cinto desabotoar lá, sei lá como é, o negócio, desapitar, apagar, e aí eu assim, tá, então se ele tirou o cinto, obviamente eu não tirei o meu, mas assim, se ele tirou lá, quer dizer que ele está tranquilo. Comecei a assistir meu iPad e tal, bom, o negócio fez esse vácuo, não sabia o que era esse nome, ele tipo, e tanto é que as pessoas gritaram, até criança, tipo, quando você vê que criança gritou, é porque o negócio foi punk, assim, meu iPad caiu, aí depois disso começou assim, uma turbulência bizarra, e aí o piloto na hora pegou o microfone e falou, eu sei que está desagradável, mas já já vai passar. Tipo, cara, por que que todos não fazem isso? Ajuda muito, sério, porque quando ele falou isso, sabe quando você vê assim, que o cara está em controle? Aí você fala, nossa, obviamente eu estava tendo uma síncope histérica na hora, mas a hora que ele falou isso, eu dei uma relaxadinha do tipo, ele está em controle, ele já falou que vai passar, sabe? Por que que eles não falam nessa hora, assim? Vai do cara, vai da psicologia do cara. É, é porque você não pode implementar um sistema em que você obriga o piloto a falar essas coisas, é do indivíduo. É dele, é dele. E esse foi muito empático com as pessoas que têm medo, assim, eu amei ele. Tem alguns que realmente fazem isso, eu acho interessante fazer, mas não é obrigatório e nem todos vão fazer. Tem uns que assim, dá uma mega turbulência, o cara não abre a boca, não fala nada, né? Só. E aí fica, estamos atravessando uma área de turbulência, você fica, meu, fala alguma coisa. Mas você já foi para Santiago? Já. Então, tem que atravessar a cordilheira. Sim. Um pouco antes de atravessar, tem esse anúncio, todo mundo é obrigado a apertar o cinto de segurança, não só deixar a fivela, dá uma apertadinha ali, porque já se sabe, assim, a turbulência existe desde que a aviação começou a voar, em 1903 ou 1906. Então, é conhecido o fenômeno. Mas essa turbulência das montanhas, ela pode ser severa? Ou não necessariamente? Ou não tem como saber? O que é essa turbulência severa? Então, o que é? A turbulência severa, normalmente, é a turbulência de céu claro. Você não vê. Já falo dela. A de montanha é simplesmente o vento do planeta passando, bate na montanha e forma uns rotores. Então, o avião vem voando. Na hora que ele passa por esses rotores, se você pensar que o vento está rodando assim, para baixo, e você vai surfar ele como se fosse uma prancha, quando chegar nesse ponto aqui, ele vai dar uma caída. Entendi. Então, se você imaginar assim, putz, isso aqui é o mar que está fazendo uma onda assim, o meu avião está na superfície, então ele vai fazer isso. Aí você fica mais tranquilo. Como você não enxerga, e o mar você enxerga, então eu prefiro falar. Apesar do, o navio, ele fica sustentado no mar, diferente do que um avião fica sustentado no ar. Um é Arquimedes, o outro é Bernoulli. Mas, o fato de você enxergar e saber que é uma onda, te faz dar mais conforto assim. Você só vai, ah, eu estou passando por essa onda, e vai estar tudo tranquilo. Porque é isso mesmo, vai passar. É. Porque é só enquanto o ar está girando ali da montanha, ele estabilizou, o avião volta estabilizado normal. E como ele precisa cruzar a cordilheira para ir para o Santiago, não tem como você ir até Patagônia fazer a volta para ir para o Santiago. Então, é sobrevivível, é controlado. O risco é mitigado ali. Como que mitiga? Fazendo as pessoas colocarem o cinto. Que esse é o único risco que tem. É, o avião não se machuca na turbulência. Quem se machuca são as pessoas que não apertarem o cinto. E o avião der uma balançada maior, ela vai bater a cabeça no teto. Entendi. Então, eu falo, o avião não se machuca, pessoal. Aperta o cinto. Mesmo aquelas turbulências severas, que sai uma casca lá da ponta do avião. turbulência severa já ocorre por diferença de velocidade do ar muito grande. Que não tem como prever. Geralmente, turbulências, essas severas, elas ocorrem em altas altitudes. Tipo, o avião, quando vai daqui para a Europa, tem que atravessar a zona de convergência intertropical. Tem muitas nuvens ali, é onde se formam furacões, essas coisas. Então, o vento no hemisfério norte está, agora, está quente. E aqui no hemisfério sul está frio. Está chegando o inverno para a gente, verão lá. Então, quando chega ali no meio do Atlântico, dá uma instabilidade. A turbulência de céu claro, ela não aparece no radar. Essa da zona de convergência intertropical aparece. Então, eles desviam. Eles vão desviando pelos pontos maiores de turbulência. Quer dizer que o avião não vai balançar? Não. Ele vai balançar, mas bem menos do que se ele passasse no meio do fenômeno. Claro. Quando você está chegando já perto da Europa, existe uma zona de vento muito forte. Isso se chama Jet Stream. São ventos de 150, 250 quilômetros por hora. Em alta velocidade indo dos Estados Unidos para a Europa. Aqui no hemisfério sul, é da Argentina para a África. Só que como tem pouco voo nessa zona, não afeta muito. Lá no Atlântico Norte, todo mundo, pô, Estados Unidos e Europa é direto. Então, os aviões aproveitam essa onda para chegar muito mais rápido na Europa, porque o vento está muito forte para lá. Mas quando você está indo da América do Sul e você precisa entrar nessa corrente, então, o avião está em um vento aqui que é baixa velocidade, 80 quilômetros por hora de vento, em uma direção. Vira 260. Aí ele entra no negócio que vira 260. Então, o choque pode ser muito grande. Essa é a turbulência severa. Essa pode ser uma turbulência severa. Ou moderada ou severa. Existe a leve, que é essa que todo mundo pega e tem medo. Já tem medo da leve. Já tem medo da leve. Existe a moderada, que é aquela em que, às vezes, cai máscara, ela dá um balanço maior. A severa... E cai algumas máscaras só. E por que elas caem? Eu gosto de explicar isso. Porque ela é feita para cair. Se a gente precisar, aquelas portinhas não podem falhar. Então, na verdade, não é para ser usada. É só porque bateu lá... É só porque a portinha abriu, porque ela é muito sensível. E a severa é o quê, então? A severa é quando você escuta aqueles barulhos das coisas caindo na cozinha do avião, lá na galley. Bagageiro abre, bagagem se solta, vira aquela bagunça na cabine, com o lixo jogado para todo lugar. Está acontecendo mais disso? Infelizmente, sim. Por quê? Por causa do aquecimento global. Sério? Achei que você ia falar que não, que é uma impressão, que é só porque as pessoas postam. Tem um estudo, eu vou fazer um vídeo sobre isso, tem um estudo de um meteorologista muito famoso, tem um paper muito gigante dele, que há 20 anos atrás, e ele falou, ó, vai aumentar o nível de turbulência. E todo mundo caiu matando de pau nele. Ele falou, você está inventando coisa, não dá para prever isso. E ele já falava do aquecimento global. E hoje a gente vê que tem muito mais reporte de turbulência severa do que há 20 anos atrás. E agora ele falou, nos próximos 20 anos, a gente vai ter níveis cada vez maiores de turbulência. Ou seja, mais do que severo? Não, mais frequentes. Mais frequentes. Então, mas, por exemplo, no seu curso, você fala que os severos são, tipo, quantos por cento? 3%, não era isso? É bem pouco. É 3% da turbulência. E esse aumento, tipo, é o quê? Para 4%, uma coisa assim. Não é que vai virar 20%, sei lá. Mas, já que aumenta o nível da severa, as outras também acompanham, né? Porque o ar do planeta está mais instável. Mas não tem como resolver isso. Só se a gente parar de emitir poluente. É, exato. O buraco é muito mais embaixo. É, muito mais embaixo. Não tem como, tipo, o avião fazer alguma coisa. Eu acho que o ser humano chega lá. A tecnologia chega lá. De identificar, né? Se a gente pega, por exemplo, o Boeing 787, que é o último modelo da Boeing, ele já tem superfícies de controle que ele está analisando o tempo todo o que o avião está sentindo. Então, ele passa por zonas de turbulência em que ele já prevê. Na próxima fração de segundo, o avião vai subir um pouco. Então, ele já comanda uma superfície na asa para baixar o avião. Então, ele está toda hora controlando a turbulência. Eu amo esse avião. Então, ele é muito mais estável do que os aviões de geração anterior. Entendi. Anteriores. Então, eu acho que a tecnologia vai chegar lá a ponto de... Tudo bem, a gente vai atravessar essa onda aí, mas a gente vai ter um estabilizador tão bom no avião que essa turbulência severa ela vai baixar para uma turbulência leve. Mas aí a turbulência severa, o único risco dela são as pessoas que estão fora da cadeira? São. Único? Aham. Não tem risco para o avião? Pode existir uma perda momentânea de controle do avião. O que é o controle? O controle é na altitude certa, na velocidade certa, no ângulo certo. Mas não tem como você pegar uma rajada de vento assim numa asa e ela não sair da posição que ela tinha que estar. Aí você teve uma perda de controle momentânea. E aí você retorna o avião para a posição original dele. Então, isso vai continuar acontecendo do jeito que é hoje. Os passageiros, dependendo do nível de balanço que o avião dá, isso é muito rápido. Então, existe a força G e a inércia. Quando você freia o carro muito forte, o que impede que você bata a cabeça no vidro? É o teu cinto de segurança. Se você estiver sem cinto, você vai sair pelo vidro. A mesma coisa no avião. As pancadas desse ar são tão fortes que as pessoas são jogadas para cima, ou na verdade elas não são. Elas ficam no mesmo lugar. O avião que desce, e aí o teto vai bater na cabeça delas. E o problema não é nem bater a cabeça. O problema é quando o avião retorna para o lugar, porque ela bate a cabeça em cima e quando vem para o chão, aí quebra osso, quebra não sei o quê. Nossa. Então, é um problema, assim, você ficar sem cinto. Mas para o avião não tem, tipo, zero? A gente não tem. E o piloto fica como nessa hora? Ele fica calmo? Fica calmo. Não é possível. Ele vai tentar... Não é possível. Sair dessa condição. Então, a turbulência de gravidade maior, a severa, o que é o bom dela? Se tivesse alguma coisa boa, ela é de curtíssima duração. Uma turbulência leve pode demorar uma hora, uma hora e meia, o avião balançando ali naquele... Que eu adoro, que é para dormir, né? Adoro, gente, olha isso. Ele adora a turbulência, como assim? A severa, ela é... 15, 20 segundos, acabou. Ah, só? Só. Olha aí o só. Deus me livre, gente. Eu acho muito, tá? Então, o piloto ou vai subir ou vai descer, sair dessa zona que está a diferença de vento muito grande e já resolveu. Ah, ele consegue nessa hora fazer isso? Sim, sim. Ah, entendi. Ele não deixa ficar lá? Não. Nunca teve uma que durou mais de um minuto? Severa, não. Você já passou por uma? Severa, eu passei uma vez aqui no litoral de Santos. Não severa, acho que era moderada. Porque chegou a abrir algumas coisas, caiu algumas coisas, caiu umas máscaras, abriu um painel do avião, caiu. E eu ouvi as pessoas... E você, não? Aí eu estava olhando a telinha assim, só para ver o tamanho da curva que ele ia fazer, né? E eu já estava calculando... Calma, seu coração nem acelerou. Não. Não acelerou? Não. Não é possível? Zero. Não é possível. Mas eu sei que não acontece nada com o avião. Mas assim, até na montanha-russa, o nosso coração acelera, gente. A gente sabe que ela não vai cair. Mas a montanha-russa é diferente, ela é feita para isso. Ela é feita para você ter a sensação. Entendi. O avião, não, ele vai ocorrer aquilo, mas é momentâneo. Foi super rápido. Foi super rápido. E as pessoas ficavam gritando. Ah, fica. E aí existe o efeito manada. Que é... Um gritando... Um gritou, aí você... Nossa, agora... Aí você já começa a pensar assim, nossa, eu vi um padre entrando no avião. Eu vi que não tem criança. Eu sempre penso isso, sério. Se tem muita criança, eu falo, ah, não é a hora de todas essas crianças. Muito velhinho, eu já fico meio... Putz, ferrou. Não é. Então, tinha o Osiris Silva, que é o fundador da Embraer, né? Um grande engenheiro aeronáutico. Fez o primeiro avião brasileiro. Ele praticamente criou. A Embraer existe por causa do Osiris Silva. E ele estava num evento na Embraer, já velhinho lá. E uma moça também chegou e falou para ele, nossa, esse... O invento que você fez é maravilhoso, mas eu morro de medo de voar. Aí, com toda a sinceridade, ele falou, moça, não seja arrogante de achar que o avião vai cair só porque você está dentro. É, muito bom. É muito verdade, né? Parece que o mundo gira em torno... Mas é que o nosso mundo gira em torno... Contra a gente. Contra a gente, mas é verdade. Chega a ser até meio... Um ego mesmo, inflado. Do tipo, você realmente acha que você vai ser a pessoa que vai estar... É. É igual o ego de quem joga na Mega Sena. Eu vou ganhar. Eu jogo, eu tenho certeza que eu vou ganhar. E não vai. Eu não posso jogar. E não vai. Não posso jogar. Vai, tem pergunta. Tem uma pergunta da Larissa. Oi, Lito. Oi, Fábio. Eu sou a Larissa. E, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu sou muito fã de ambos. Estou muito feliz de estar participando do papo de vocês. E a minha pergunta é o seguinte. Existe algum assento que seja relativamente seguro para se estar sentado em caso de um acidente aéreo? Oi, Larissa. Obrigada pela pergunta. Obrigado. Infelizmente, não. Porque cada acidente é diferente um do outro. Então, até existia um estudo no passado que colocaram esses bonecos que... Os dummies. Sim. Eles testam acidente de carro também. Isso. Aí colocaram os dummies sentados em determinados assentos e fizeram um avião cair para isso, para saber a chance de sobrevivência, baseado em estatística de onde as pessoas estavam sentadas em acidentes XYZ. E já era meio... A gente não conseguiu chegar a uma conclusão. Então, dizem... Nessa época, o estudo dizia assim, os que sentarem na parte de trás do avião têm mais chance de sobrevivência. Mas isso já foi debatido que não é bem assim. Se você quiser sentar atrás, você vai estar em um dos piores assentos do avião. Que são aqueles reservados para as milhas mais baratas e o espaço é menor e não reclina. Não reclina. E você está perto do banheiro. É. É o último a sair. Está perto do banheiro. Então, vai ter gente passando toda hora e tem o barulho das comissárias. Balança mais, né? E balança mais. Porque o avião... Está vendo, gente? Não é lenda. As pessoas acham que eu sou louca. Eu acho que balança mais. Balança mais. A cauda do avião balança mais. Inclusive, o avião tem um sistema que chama Yacht Dumper. Porque a cauda do avião... A tendência da cauda do avião é ficar balançando assim o tempo todo. Como se fosse um pato andando. A gente chama até Dutch Hall. Duck Raw. Então, ele fica o tempo todo balançando. Aí, existe um sistema no avião para balancear isso. Tipo, quando ele vai para lá, aí o Leme corrige. Então, ele consegue voar mais estável por causa desse sistema. Entendi. Se não tivesse lá atrás, seria um inferno para viajar. E por que ele é mais instável ali atrás? Porque o centro de gravidade do avião é lá na asa. A asa é onde está... É como se fosse uma gangorra. Ali é o centro da gangorra. Para trás e para frente, é onde vai existir esse movimento. A frente também balança mais. Balança mais, mas não tanto quanto a traseira. Porque a frente, da asa para frente, é menor. Aquela parte é mais pesada. E atrás, dependendo do avião, isso eu gosto de falar, apesar de causar um pouquinho, assustar as pessoas, quando você senta num 747, que é o Jumbo, um avião grandão da Boeing, lá no último assento, e você consegue enxergar toda a fuselagem dele, e quando pega uma turbulência, você consegue ver a fuselagem balançando assim do avião, do mesmo jeito que você vê um viaduto aqui em São Paulo balançando quando os caminhões passam. Você não sente o concreto balançando? Então você vê a fuselagem do avião trabalhando. E a pessoa vai morrer de medo disso. Mas ele é feito para isso. Para balançar ali na hora da turbulência. Em relação ao acidente, não existe assento mais seguro. Porque depende da dinâmica do acidente. Quando a gente pega o 254 da Varig, lá dos anos 80. Sim. Que é aquele que se perdeu na selva amazônica. As pessoas estavam sentadas na frente e foram mais afetadas do que é de trás, porque os assentos se soltaram. Aliás, por causa desse acidente, os assentos hoje no avião são presos de maneira diferente. Para que eles não se soltem na hora de um impacto. A gente teve um acidente da Asiana em São Francisco, em que teve quatro vítimas. As duas estavam sentadas nos últimos assentos da cauda. Uma foi atropelada pelos bombeiros quando foram socorrer as outras pessoas. Mentira. Então não existe assento. Eu queria falar assim, primeiro que não ia ser possível falar isso, porque todo mundo ia querer comprar aquele assento e o resto do avião ia vazio. Não existe isso. Então é mais sorte, assim. É, depende. Na verdade, se tiver sobre... Não é sorte, porque o avião não trabalha. A gente não trabalha com sorte. Não, é dizendo assim, se tiver um sobrevivente de um acidente de avião... Então, essa é uma outra coisa que a gente não percebe. Porque como não vira vítima fatal, hoje em dia, em alguns acidentes, não tem o mesmo impacto na mídia de quando um avião cai e morre muitas pessoas. Entendi. A gente teve três acidentes graves o ano passado em que o avião ou ele não conseguiu parar na pista ou aconteceu alguma coisa e eles pegaram fogo inteiro e não teve nenhuma vítima. Nem lembro, nem fiquei sabendo disso. Então, por que? Não ficou sabendo? Porque não morreu. A imprensa gosta de falar de vítima. Não dá tanto clique. Avião comercial. 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 Ah, então não está desde 2007 sem acidente. Não, aqui no Brasil. Ah, tá. Isso é em outro lugar. Isso é em outro lugar. Ah, entendi. Caramba. Isso foi, acho que na... Ou foi... Teve um na China, teve um na Rússia e, aliás, eu costumo falar assim, se eu pudesse descontar da estatística, tipo acidente na Rússia, no Paquistão, na Indonésia, a gente teria uma aviação muito mais segura. Porque tem alguns países que são meio críticos. Não, eu fui para minha lua de mel na Indonésia, né? Olha aí. E aí, eu achei... Você não precisa ter mais medo de nada. Você jura? É muito ruim? A Indonésia é muito ruim. Eu vou matar meu marido. Sério. Eu vou ter uma conversa séria, porque a minha lua de mel foi surpresa. Olha onde ele me levou. Não, e eu vou falar um negócio para vocês. Eu achei muito bizarro que a gente estava no avião. O avião era meio velho também. Daí, eu não lembro qual é o nome da companhia aérea, porque a gente estava indo de Bali para Java, lá na Indonésia. E aí, a gente estava decolando e assim, eu nunca vi isso acontecer. O cara virou e falou assim, estava tudo bem e tal, mas assim, o cara virou... Eles mandam desligar, né? Os aparelhos eletrônicos, blá, blá, blá. E aí, tipo, do nada, o cara pega assim o microfone e fala muito bravo. Tem que desligar os aparelhos eletrônicos. Já falamos. Aí eu fiquei assim, gente, tipo, até então, eu achava que nem era uma coisa que gera algum tipo de risco. Por que o cara fez isso? Porque não gera, né? Não. Risco nenhum. Não. Porque às vezes a gente vê o cara lá mexendo no celular e não desligou, e aí você fica com aquela raiva daquela pessoa, do tipo, você não ouviu que tem que desligar? Por que você está mexendo? Por que você está mandando mensagem? Não é? Porque às vezes você vê alguém do lado mexendo e você fala assim, nossa, o avião caiu, a culpa é dessa pessoa. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. E aconteceu isso lá na Indonésia, eu fiquei pensando, gente, ou eles são... Porque na época eu já sabia, né, que não interferia, de fato. Aí eu falei, ué, mas então por que o cara ficou tão bravo? Não tem explicação, né? É, na verdade, assim, é que é para desligar, né? Se o cara está ali operando o avião e ele fala que é para desligar, não interessa se é prejudicial ou não ao voo, é para desligar. Mas lá é muito ruim a aviação? Então, é. Ou seja, ainda bem que eu já fui, está visto, entendeu? Nunca mais vou lá. Mas olha assim, sendo ruim, não é um décimo do que eu passei no Zyren. Entendi. Porque é fiscalizado, existe aviação comercial regular. Então, é fiscalizado, existe um processo lá. Se não, acontecesse acidente todo dia. O problema da Indonésia é a meteorologia e o terreno acidentado. Então, existem aeroportos lá, de avião pequeno, que o cara pousa assim praticamente por instinto. São só determinados pilotos que vão para determinados lugares porque eles sabem, outros não sabem como pousar em determinados lugares. Então, é meio complicado nesse aspecto. A aviação comercial, você pega uma Lion Air, por exemplo, eles têm padrão, apesar de ter feito algumas coisas erradas aí que gerou um acidente com o Max. Esses lugares têm mais acidentes? Tem. Quais são os lugares para a gente já saber e não ir? Eu já vou anotar. Você falou a Indonésia, a Rússia também? A Rússia. Não é boa a companhia aérea? Não. E a Rússia agora com essas sanções, os aviões estão sem manutenção lá, principalmente os do Ocidente. Nepal é muito complicado também. Então, é isso. Não quer dizer que vai acontecer acidente se você for para lá e voar. Porque para acontecer um acidente é muito difícil, mesmo fazendo tudo errado, como eu falei. Mas são países em que o nível de risco é maior. Entendi. Entendeu? Existem... Você pensa assim, existem regiões em São Paulo que é melhor eu evitar se eu não estiver com o carro blindado. Mas não quer dizer que você vai sofrer alguma coisa se você passar por ali. Entendeu? Sim, lógico. Entendi. Seria semelhante. Mas é assim, a gente sempre tem que minimizar o risco, as chances de alguma coisa acontecer. Vamos ver qual é a próxima pergunta. Tem uma pergunta da Beatriz. Oi, Fabi. Oi, Lito. Tudo bem? Eu sou a Beatriz, eu falo de Ubatuba. E primeiramente queria falar que eu sou muito fã dos dois, muito fã do trabalho do Lito. Acho que é importante na vida de muitas pessoas. A Fabi pode falar isso, né? Por experiência própria. e eu gostaria de perguntar para o Lito, de todas essas fake news sobre aviação que viralizam direto na internet, qual foi a mais absurda que ele já viu? Um beijo. Muito boa a pergunta. Amei, obrigada. Nossa, fake... É que, na verdade, não é fake news, né? Porque a fake news... São crentas populares, né? Não, a fake news é alguma coisa que você faz já sabendo que é mentira aquilo e ainda assim você distribui. Sim. O que eu acho que acontece... Não, mas é que tem muita gente que distribui porque não checa se é fake news. Então, é. A fake news espalha. Ela é tão prejudicial quanto uma notícia errada de imprensa. Isso. Porque a errada da imprensa não é que ele fez de propósito. É a falta do conhecimento do que acontece na aviação e aí o cara acaba fazendo uma matéria em que está flagrante que ele está falando besteira arremetida de avião, por exemplo. Por que as pessoas têm medo que um avião arremeta? Porque o avião arremete para a sua segurança e para manter o padrão operacional. Não quer dizer que tem alguma coisa errada com o avião. Entendeu? E a notícia que sai é... Eu lembro da última que foi do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro... O avião que estava Eduardo Bolsonaro arremeteu em Porto Alegre pânico a bordo e aí o avião pousou em Florianópolis. Eu falei... Ué? Mas é isso mesmo. Ele foi para Porto Alegre e não deu para pousar e ele vai para outro lugar. É sim. É operacional. E isso vira notícia. Então, essas são as coisas que eu acho bem ruim. Uma das coisas que a gente tira bastante sarro é que... Tem até um meme disso que é um desenho com vários tipos de avião muito diferentes. São desenhos muito diferentes. E aí tem uma certa potência manual do jornalista para falar de aviação. Então, tem seta para vários modelos diferentes. Jumbo, 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 tec, 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 tec. Eles erram o tipo de avião. Erram bastante. É mesmo. Mas, assim, fake news tem uns... Ou crenças populares, vai, sei lá. Alguma coisa que você ouve dos seus alunos, enfim. Por exemplo, teve um que era avião... Avião do futuro não terá janelas. Terá janelas virtuais. Isso saiu uns 10 anos atrás. É, eu vi isso. E espalhou muito. E, assim, foi uma notícia que foi traduzida errada dos Estados Unidos para cá. E aí, todo mundo ficou achando que ia remover as janelas do avião, instalar telas. E aí, você veria as coisas do lado de fora, assim, sempre tempo bom e não sei o que lá. Falei, gente, não é nada disso. O cara, o operador, só falou que tem umas suítes que ficam no centro do avião que não tem janela. Quem está no centro do avião não tem janela. E aí, o cara criou uma janela virtual para a pessoa que está no centro se sentir como se estivesse do lado. E aí, retraduzir isso errado. E aí, ficou um... Nossa, que caos, gente. É. Agora, vem cá. Eu fico curiosa também com algumas coisas. O que que é quando você está lá, sentada no avião, e aí, está tudo funcionando, aquele barulho, ainda não decolou. Aí, do nada, faz... E ele, tipo, desliga, sei lá o que acontece. Aí, você fala, está tudo bem? O que que é isso? É bem legal. Eu gosto da Fabi que ela presta atenção em tudo e saem umas perguntas muito legais. Tudo. Eu aposto que muita gente vai se identificar, porque eu sempre fico assim, ué, o que aconteceu? Está tudo normal, de repente... Olha como o avião é inteligente. Vou falar dos dois modelos específicos que a gente tem. A gente tem... A aviação funciona de um jeito só para a frota inteira que tem voando por aí. Existe o 787. O 787 é um avião diferente. Então, vou falar de toda a frota, primeiro. Quando você tem aquele ar girando ali dentro, o ar-condicionado, aquele barulho todo o tempo, iluminação, tudo aquilo está funcionando. quem está gerando essa força ali para o avião é um motorzinho que fica na cauda que se chama APU. Tá. É ele que está dando esse ar que vai ser todo trabalhado e virar ar-condicionado e fazer todo esse barulho. Quando o piloto vai dar partida nos motores, quem dá a partida é a APU. Então, a APU precisa desse ar para girar o motor agora. Então, o que acontece com o sistema do avião? Ele desliga o ar-condicionado. Ele realmente desliga. Desliga. E esse ar agora a gente precisa todo para dar partida no motor que é muito pesado. Entendi. E aí ele começa a dar partida lá. Aí depois que volta dá partida no outro. Depois que deu partida nos dois, aí vem todo o barulho de novo. Que agora já não é mais o APU que está funcionando o ar-condicionado. Agora são os próprios motores que estão alimentando. Isso é em todos os aviões. No 787, quem faz esse trabalho é um sistema elétrico. São compressores elétricos que estão fazendo o ar vir para a sua cabine. Só que para dar partida no motor do 787 é um motor elétrico. Então, acontece a mesma coisa. Na hora de dar partida o computador fala não quero força no ar-condicionado, quero força para dar partida no motor. Então, ele desliga tudo. E o 787 fica bem silencioso. Parece que você está nossa, o avião desligou. E aí, enquanto ele não dá partida nos motores e aí a parte elétrica volta a funcionar. E o 787 é o mais seguro do mundo? É o mais moderno. Não dá para medir segurança na aviação. Mas, por exemplo, o Boeing é mais seguro que o Airbus? Eu já escutei isso. Quando você... A gente só pode medir estatística. Não estatística. A gente pode pegar assim. Quantos aviões foram construídos? Quantas horas de voo? Quantos milhões de horas de voo já voaram? e qual a razão de acidente baseado em milhões de horas de voo? E aí, quando você faz isso, você pega de um 737 que é da Boeing ou de um Airbus a 320, é a mesma razão. Ou seja, não é balela. Ou seja, o nível de segurança é... Porque a certificação dos dois é a mesma. Mas não tem aquela coisa que o Airbus, o cara não consegue pegar na mão se precisar e o Boeing, ele consegue? Isso é linda. É linda. Existem uns memes a respeito disso, sabe? Mas são filosofias diferentes. Não é verdade que um tem mais autonomia que o outro. Não tem mais automação que o outro. Isso é verdade. Qual deles tem mais? O Airbus tem mais automação. E isso é muito discutível. Muita gente fala assim, não, mas é automação e aí o piloto... Por isso que o piloto lá perdeu o avião da Air France porque ele estava acostumado com automação na hora que a automação falou... Isso é muito discutível. Quando você pega as estatísticas, você vê que a automação trouxe mais segurança para a aviação. Entendi. Mas se você comparar os dois, é o mesmo nível de segurança. É o mesmo nível de segurança. Mas quanto mais número, mais seguro é? Ou também não? Tipo assim... O número do avião? É, tipo assim, eu vou num 767 ou eu vou num 787. O 787 é melhor. Não é? Ele fica... É muito legal. Não, mas não é... Não é verdade isso? Então... Eu estou até vermelho. Teoricamente, esses números, eles indicam que está tendo uma progressão, mas não necessariamente. Quando a gente pega, por exemplo, o Airbus, o A380, ele saiu antes do A350. Hum... Então não é exatamente uma sequência. Mas quando você pega assim, o A380, o A350, o 787, que são os aviões aí de última geração que a gente tem, nenhum deles tem um acidente fatal. Ah, entendi. E já tem mais de mil voando por aí. Não, o A380 é surreal. O baleião, o gigantão, né? Eu tive a chance de ir com bar, com tudo. É. Né, tipo... Tem o lounge. É surreal. Tem pergunta. Tem a pergunta da Lilian. É a última pergunta. Última delas, né? Porque a minha ainda tem. Você me aguarde. Tudo bem. Olá, pessoal. Tudo bem? Oi, Fabi. De novo? Estou aqui. Que alegria. Oi, Lito. Tudo bem? Enfim, primeiramente, é uma honra estar aqui novamente com vocês. Lito, eu queria parabenizar pelo seu canal no YouTube. Eu sigo o Viuas e Música. Obrigado. Eu te encontrei porque eu sou uma pessoa que eu morro de medo de andar de avião. Você não tem noção, assim, de... Eu chegava, eu trabalhei muito tempo fazendo uma ponte aérea aqui em Minas e, assim, eu chegava, as comissárias já iam pra perto de mim que elas sabiam que eu ia dar trabalho. E você me ajudou muito. Eu lembro de um vídeo você falando sobre turbulência que era normal e isso me acalmou muito. Eu queria saber se você tinha essa intenção de que você ajudaria tantas pessoas com um canal falando sobre aviões. Parabéns pelo canal, parabéns, Rabinho, um beijão pra todo mundo. Ah, beijão. Ela tem muito boa vibe. Eu lembro dela, o jeito de falar, muito legal. Eu também tenho essa curiosidade. Quando você começou? Então, quando eu comecei... Qual era o propósito? O propósito era assim, eu lembro, quando eu comecei a escrever o blog, que o propósito era eu tô vendo notícia errada de aviação. E aviação não é isso que tá sendo mostrado na imprensa. Então, foi escrever o lado de quem trabalha na aviação, de quem sabe o que tá acontecendo. Então, saiu a notícia, aí eu botava a notícia no blog do lado da aviação. E isso começou a atrair leitores. E aí começou, eu lembro... Em que ano? 2004. Caramba, muito lá atrás. Nem tinha muito blog. Nem tinha muito blog. Eu sempre fui meio nerd, né? Eu gosto de tecnologia. Então, quando começou a época dos blogs, aí eu falei, ah, vou fazer. E eu nem fiz no blogspot, nem nada. Eu tinha um servidor próprio e já fazia. Já caprichou. Já caprichava. E aí eu vi que as pessoas começavam a se interessar por isso. Por notícias verdadeiras. Mas eu ainda era muito técnico. mesmo deixando a aviação menos complexa, ainda era técnico. Eu não sei quando foi a virada de chave exatamente. Pode ter sido com a Mila mesmo, quando ela entrou em contato para dizer que ela... Era na época do blog ainda. É, o canal já existia. Ele devia ter uns 10 mil inscritos. Era pequenininho. Tá. Não era muita coisa. E a virada de chave mesmo veio quando eu percebi que eu não precisava... O propósito inicial, tipo, falar de maneira técnica para quem quer entrar na aviação e aprender que não é nada disso que estão falando, isso morreu um pouco. Quando eu vi que eu comecei a ajudar pessoas, que eu lia comentários, e o feedback era, caramba, é assim? Então eu tinha medo da coisa errada. E eu comecei a fazer uma linguagem mais simples e mais voltada para o leigo. E a própria Mila, falando que ela também tinha muito medo e agora não tem mais, deve ter te estimulado do tipo, eu consigo mudar vidas, né? A Mila é uma visionária, inclusive. Ela me guia em muitas coisas, assim. Ela trabalha junto com você. Ela é a CEO do Lito Group agora. Toda parte, tudo. Eu só existo porque a Mila cuida de tudo, assim. Eu tenho tempo de vir aqui para falar com você, porque ela está cuidando de toda a equipe. Vocês estão juntos há quanto tempo? Há oito anos. Que legal, nossa. A gente tem um filhinho de quatro, que é o Malone. Então, assim, e falar para o público me dá muito mais prazer. Porque eu vejo... Sabe quando é uma missão, assim? Pô, eu preciso ajudar o máximo de pessoas possíveis. Por quê? Possível, porque é muito dolorido para uma pessoa... Vou até contar o caso de uma pessoa que fez o curso. Sim, conta, acho legal. E ela tinha dois anos que o filhinho dela nasceu e ela não conseguia ir mostrar para os pais que moravam em outra cidade e não podiam viajar. E ela não entrava no avião para ir para o lugar. Não, e quem tem medo, quando você tem filho, intensifica muito o medo. Dá um gatilho, né? Que fala, ah, porque aí eu vou morrer e aí meu filho vai ficar sem ninguém. E aí eu passei a mostrar, nossa, mas vocês estão pensando tudo errado. A aviação não é nada disso. E aí virou realmente essa missão de tirar o medo das pessoas. E ela perdeu o medo? A Bila? Não, essa mulher. Perdeu. E aí ela gravou um vídeo que eu até choro, assim. Eu sou meio emotivo, né? E aí eu vi a diferença que faz na vida dela, assim. Ela gravou, ela chegando em casa e os pais sendo pegos de surpresa porque ela não avisou que ela ia levar o filho. Sabe, você vê o seu neto depois de um ano e meio que já passou, que ele já está grande. Gente, que demais. Porque a filha não viajava de avião. E aí ela superou. Superou. Caramba. E aí todo mundo supera. Alguns voam com um pouquinho de medo ainda, mas antes eles nem entravam no avião. Alguns começam a sofrer cinco dias, seis, uma semana antes. Já está com a mão suando. Eu sou assim. Então. No que marcou a viagem, eu já começo a pensar a besteira. Então. É ruim demais. Assim, eu não deixo de ir. Eu sempre vou. Viajo bastante. Mas é um inferno, né? Mas é muito ruim. É muito ruim. E aí quando você muda o teu pensamento, assim, e transforma essa dor que você sente em prazer. Pô, por que eu vou ficar uma semana preocupada com isso se eu posso ficar uma semana... Animada. Eu já estou planejando os meus trajetos que eu vou fazer quando eu chegar lá. Porque você vai chegar lá. É o oposto de você não vai ganhar na Mega Sena. Porque você não vai. Então o avião não vai cair. Então já planeja o que você vai fazer quando chegar lá e transforma essa dor em prazer. É a mesma chance de ter um acidente de avião com ganhar na Mega Sena? O acidente de avião é mais difícil do que ganhar na Mega Sena. Mentira. Gente, isso também dá um mega conforto. A Mega Sena é um para 50 milhões, se eu não me engano. É isso? Eu não lembro agora qual é essa... Mas o avião é maior. Se fosse um para 50, seria um para 55 milhões. Caramba, que demais. E aí, uma coisa que eu já estou me conscientizando é essa coisa de... Você vai chegar lá, mas aí vem esse medo também do que você vai viver enquanto você está no voo. E essa coisa das turbulências severas, ainda mais que as pessoas postam e dá para ver como é que está a situação depois, eu fico imaginando uma pessoa como eu que tem muito medo, vivendo um momento desses. Tipo, não sei se sobrevive, juro. Porque o ponto é, você fica tão nervosa, sei lá. E aí, qual que é a dica para, tipo, se a pessoa está lá dentro, ela tem medo e acontece alguma turbulência mais forte? O que a pessoa faz? Não tem o que fazer. Eu vou te responder com um vídeo que eu vi no Instagram que ficou viral, que estava uma turbulência muito ruim no avião e tinha uma pessoa lá que assistiu o meu canal. E ela começou a fazer um stories. Nossa, a turbulência aqui está pesada, mas o Lito fala que a turbulência não derruba o avião. E ela está segurando um copo. E aí, vem a pancada severa, assim, de... E ela está filmando, assim. E aí, sai aquele monte de Coca-Cola dentro do copo e cai nela e tudo. Mas ela continua ali de... Não, mas o Lito falou que tem turbulência e não derruba o avião. E não derruba. É isso que você tem que lembrar. Jura que ele fez um story falando isso? Fez. Aí, eu me repostei no meu, porque é um... Engraçado. Foi um flagrante ali, bem na hora, né? O líquido voando e tudo. Mas algumas pessoas se machucaram nesse voo. Ai, que horror. Porque, né? Esses que realmente cai comida, o carrinho cai e tudo mais. E algumas pessoas se machucam. Então, o que eu falo é... Deixa bater. Tem uma coisa que... Você entrou na tempestade, ou você entrou na turbulência, ou você está indo num barco para um lugar, não tenta fazer a volta e voltar. Deixa ele ir. Não tem turbulência que dure para sempre, como não tem tormenta que dure para sempre. Você vai passar. Você está com cinto, com o avião não acontece nada, e beleza. Fica martelando isso na sua cabeça. Tem gente que tem medo de sentir medo. A bordo. É. Tem gente assim. E isso é um pouco mais difícil de controlar. Porque a parte do avião... É uma ansiedade. É. Eu falo, o avião eu consigo explicar tudo. Agora, você sentir medo de passar mal, aí isso já é um problema mais psicológico. É por isso que eu tenho uma psicóloga também no curso Medivoatém. A Wendy. Ah. A Wendy, ela é filha do evangelista que foi o piloto do VASP que foi morto por um sequestrador que sequestrou o avião e queria levar o avião para derrubar em Brasília. Que horror. É. Então, ela tinha oito anos na época. Então, ela teve um trauma muito grande de perder o pai a bordo de um avião e ela não entrava em avião. E hoje, ela é uma psicóloga que trata o medo das pessoas de avião. Gente, que legal. Ela superou completamente. ela está no nosso time. Então, não é uma coisa assim, muita gente fica com dúvida. Será que eu vou perder o medo de voar? É só entrar no grupo, nosso grupo do Telegram e ver os depoimentos das pessoas que todos entram assim falando, não, o meu caso é o mais grave. Ninguém vai conseguir tirar esse medo. E aí, você vê com o tempo que a pessoa já está auxiliando outras pessoas com o que ela aprende. Cara, é um negócio, é fantástico. Muda vidas, realmente. Muda vidas. Gente, surreal. Surreal. Bom, e só mais uma dúvida da turbulência severa que eu fiz meio com ela. Se você está no meio de uma turbulência leve ou que seja moderada, sei lá, ela pode se tornar severa ou a severa é sempre do nada e ela vem primeiro? Porque, às vezes, eu estou lá no meio da turbulência e aí eu só fico com medo assim, agora eu estou aguentando, está tudo bem, mas se piorar, mas tem isso de piorar ou a turbulência severa, ela realmente, o cara tem que entrar, tipo, é do nada. Entendeu? É, é aleatório. Não tem como saber. Não tem como saber. Hoje, a tecnologia não tem como pegar essa turbulência de céu claro. A turbulência que é enxergada no radar, está pintado de vermelho, você sabe que se entrar, vai pegar turbulência severa ali. O avião vai ser chacoalhado para tudo quanto é lado e vai balançar. A de céu claro não tem como saber, ainda. Estão sendo, tem uma tecnologia laser aí, agora vai tentar identificar essas passas de ar. Mas a chance é muito baixa, assim, de quem está voando passar por isso. Uma severa baixa. A gente tem, o recorde foi quebrado, acho que anteontem, eu não lembro exatamente o número, mas acho que são, tinha 50, mais de 50 mil, é isso? Eu vou falar um número que posso errar. Eu não lembro se são 22 ou 23 mil voos ao mesmo tempo no planeta Terra e nenhum passou por turbulência severa. E a gente tem 200 mil voos diários. Então, quando um pega turbulência severa, ele é a exceção. O problema... É tipo um raio cair em cima de você. Não, o problema é que a pessoa que tem medo, ela pega a exceção como regra, ela acha que vai acontecer no dela. mas é bom ouvir. Na verdade, não é. É bom ouvir isso. Sabe, é um evento raro. Essa é a... Você tem que lembrar, se 200 mil voos por dia, eles decolam e pousam e o Willem Bonner não fala isso no Jornal Nacional. Hoje decolou 200 mil voos e pousaram sem problemas. Não. Só vai falar quando tiver um acidente, que é a exceção. Por isso que chama atenção. Por isso que chama atenção. É como se você tratasse o casamento só falando de divórcio. Aí tem um presta mesmo. É. Entendeu? Não, e o divórcio ainda tem muito mais do que a turbulência severa. Muito mais, é. E quando tá numa turbulência dessas que acontece um áudio que fica alert one, uma amiga minha tava num voo e falou que tinha esse negócio apitando. Alert one, alert one. Existe isso? Hum, desconheço. Ou é a voz da cabeça dela. É sério que não tem? Ela falou que escutou isso. Aliás, já deixa eu tirar também esse medinho aí do ombro, tá? Não existe nenhum alarme que toque na cabine de passageiros. Ah. Nenhum. Todos aqueles alarmes que tocam lá são alarmes de aviso pra alguma coisa, assim. ou, ó, chegamos a 10 mil pés ou aperte o cinto ou qualquer coisa assim. Aqueles barulhinhos. Alerta pra passageiro? Nenhum. Se o passageiro precisa ser avisado de alguma coisa vai ser através da comissária por voz. Entendi. Então, tocou? Tá tudo certo. Qualquer coisa. Pode ser até uma comissária lá no fundo tá querendo falar com a da frente. Pô, você tem batom pra me emprestar porque eu esqueci o meu no hotel. E a pessoa tá lá. Tocou o alarme. Não, total. Mas posso falar? Total. Quanto mais medo você tem mais alerta você fica porque você tá com medo. É aquela coisa. Você tá em risco. É meio natureza isso, né? A Mila explica muito bem isso que é exatamente a gente vem do animal lá e quando você tá na floresta que é um lugar desconhecido você tá com o alerta todo ligado. Vai vir uma onça vai vir não sei o que. Então você fica porque você não sabe. A partir do momento que você mostra o caminho a floresta tem aqui a trilha se aqui não tem cobra não tem nada. Aí você vai. E a decolagem é mais perigosa? Não. E o pouso? Mais perigosa você fala em que sentido? Se existe mais acidente mais acidente? Existe. Mais, né? Mais. 70% dos acidentes ocorrem na fase de decolagem e pouso. Isso é estatística. Então tá certo de rezar nesses momentos. Se quiser eu gosto que as pessoas rezem não quer dizer que vai evitar um acidente ou não. É bom pra pessoa, né? É assim, o que as pessoas não entendem de estatística é quando eu falo assim que 70% dos acidentes acontecem nessa fase do voo a pessoa já pensa assim nossa, de cada 170 cai. E não é isso. É assim, dos poucos acidentes. Dos poucos acidentes que ocorrem hoje quando se analisa a fase de voo ou é no pouso ou na decolagem. Entendi. Quanto tempo dura a decolagem? Três minutos? É, então. É aquele negócio, eu conto até 10 quando ele tá subindo aí eu vou ficando mais calma assim porque daí eu sei que tipo, agora ele já estabilizou aí ele dá aquela diminuidinha assim. Dá, né? que também dá muito medo nas pessoas quando faz aquele diminui o barulho e ele para de subir. É. Aí a pessoa sente como se ele estivesse caindo. Mas na verdade ele tá estabilizando. Ele só parou de subir. É. Não é uma queda. Mas é bom porque daí já quer dizer que subiu, entendeu? Na minha cabeça eu já penso assim. É. É, então. Ai, gente, eu amei tanto, eu não queria encerrar mas ela tá me olhando porque a gente tem outra gravação hoje. A gente vai ter que fazer a parte 2, Fabi. A gente vai ter que fazer juro por Deus. A gente vai fazer. Ó, vocês deixem aí nos comentários perguntas, lá, lá. E aí alguma coisa que a gente não tenha falado. Eu acho que eu tentei cobrir um pouco de tudo, assim. Mas assim, tem o canal dele também que é fantástico. Tem o curso. Isso, vai em Medo de... Eu estou fazendo. Medodevoar.com.br Ou semmedodevoar.com.br É isso? Que é melhor ainda. Esses dois... Os dois funcionam? Os dois são meus. Aí isso vai cair nas informações sobre o curso e funciona. Funciona. E é... Eu nem terminei e já funcionou bastante. É. Mas ainda quero tirar todos esses... Essa conversa também já me ajudou bastante. Juro. Ajuda demais. Eu quero te agradecer. A gente vai encerrar aqui no YouTube. Se você não segue o Feb.talks no Instagram ou no TikTok, siga, por favor. Tem os cortes, tem todos os episódios, enfim, todas as informações. A gente vai encerrar aqui, mas a gente tem a DR, não sei se você já viu, que é Bate Bola Rapidinho. Que é bem rapidinho, que a gente vai só terminar e o pessoal que está escutando vai escutar na íntegra. A gente vai cortar um pouquinho para pôr no Instagram. Legal. Então, é isso. Obrigada. Muito obrigada por todas as informações. Obrigada pelo seu trabalho, que ele é, assim, necessário. Eu fico feliz. Cada pessoa que eu tiro desse sofrimento de entrar no avião e poder chegar em algum lugar me dá muita gratidão. É sua missão, com certeza absoluta. Obrigada, viu? Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada. Encaminhe esse vídeo para quem tem medo.